Quer comprar gift cards para recarregar aqueles Gimas na sua conta? Acesse reidoscoins.com.br A grande final está literalmente autorizada! Tá na tela! Pode falar, Wid! Bora! Ai, Calica! Tá na tela pra vocês e PHX já aparece! Temos aí o Tim Altim, tá aí com ele! PHX, Shawan e Stake. Do outro lado temos o Del Rio, Mandela e Snipe e Lipe. Estão com a mesma formação aí o time da Medellin. Mesma formação que venceu a BDL. Vamos ver se vai fazer a diferença pra cima do Tim Altim. E meu querido WG, vamos que vamos! É a primeira partida entre Tim Altim e Medellin. E o Shawan já tá naquela cautelinha, observando aqui os jogadores por baixo. Tem Mandela também na parte de cima por parte da BDL tentando buscar aquela movimentação. Esperando, na verdade, algum jogador daquela cara. E a gente já sentiu, hein? Pressão de final. Os jogadores estão muito cautelosos, WG. É, estão muito cautelosos. Nesse certo momento, Mandela vem buscando aquele posicionamento. O PHX vai só esperando a movimentação. Vai pegar fogo pra vocês e se confronta. É tete a tete pelo campeonato, pela vitória. Pra se declarar campeão da primeira season da Medellin. Challenge pra vocês aqui. O Rhyper que faz a emoção, Dunk. É, e vamos que vamos! Temos ali o Shawan já fazendo aquela movimentação também meio estranha. Diferente, né? Diferenciada. E o Altim tá de olho. Vai tomando bala das costas, coloca o gelino na hora certa. Jogador vai chegando pra cima dele naquela aproximação. Olha a equipe da Medellin querendo pegar essa primeira eliminação pra cima do Elton. Ele vai conseguindo aquele giro. Nossa! Sniper consegue dropar o primeiro da equipe do Elton, que era justamente o próprio. Sniper encontra o segundo. Olha o Elton finalizado. Cai também o Shawan, PHX caiu. Que bala pra cima dele! É um a zero Medellin daqui! Esse carro vai arrumar nada aqui! Bora! Olha! É farpa atrás de farpa, meu querido! O Edizão! O jogador Sniper foi diferenciado. Ele veio ali numa posição, colocou o Elton no chão. E vai crescendo o time da Medellin, porém tá cedo ainda mais nos agregados. O time do time do Elton vem com aquele agregado lá a seu favor, que pode ser diferente. Manda bala aí, Dunk! É isso! Vamos que vamos, Lipinho! Já vai dar aquela aproximação. Temos por aqui o Mandela por parte da Medellin, ó. Já vai se escondendo, hein? Tá atrás dos caixotes. Tem o Shawan também trabalhando junto com ele. Ele tá de ump nas mãos. Pode fazer a diferença pra equipe do Elton. Segura! Espera! É Tim Elton do lado! É Medellin velmatro! Ave Maria! Ave Maria do C2! Hoje tá movendo muita bala, coloca o gelo na hora certa por aqui. Nós temos o PHX dando aquela buscada. Já conseguiu dropar o primeiro jogador. Finaliza o Stiper. Olha o PHX! Vai levando mais um. Olha a equipe da Medellin que ele tá aquela virada. Vem chegando o Mandela. Coloca o gelo na hora certa. Encontrou mais um jogador. Vai dando no peito. Tá aquele giro. Tá contra todo mundo. E agora, Lipinho, contra os jogadores da equipe da Elton. Nossa! Que assim, senhor! É 2x0! Estrela! Aqui já tem regedito. Aqui já tem regedito. Cadê a FF da Platin? Cadê a FF, hein Caldo? Eu queria pegar a FF, cara. Eita! Eita! Tá indo pra cima. É 2x0 pra cima do Tia Elton e o WG. É isso daí. E o Lipinho vem se destacando com quatro abates contabilizados. Tá com sede de kill. Vem buscando e já vão se enfrentando ali. Já, ó meu querido tanque. Vamos que vamos! Ó, o Stay King, hein? Primeira vez participando de um presencial. Eu tenho certeza que isso vai marcar a história do torcedor e da sua família. Sniper vai dar aqueles jumps. A equipe da Medellin vai buscando uma informação melhor dos jogadores do Tia Elton. Que estão os quatro juntos, Stay King. Já visto o primeiro, vai tomando muita bala. Fica meio ralfado, 40 de HP. Tem que rissar os kits o mais rápido possível. O Lipinho foi contra dor aberto. Caiu o primeiro da equipe da Medellin, vem chegando o Stay King. Naquela contenção pra ajudar. O Elton é quem pega essa eliminação e já pega o First Blood. Nesta, nesse round. Shaolin espera também. Tem Mandela. A desvantagem tá pra cima da equipe da Medellin. É uma tensão gigante. E o Del Rio até agora não levantou dessa parte aqui. Tá gachadinho, tá deitado ali. Eita, grita a cara live, WG. É o Hyper que faz a emoção, Dunk. Deixa o like, doidão. E vamos pra partida, porque o PHX coloca o gelo. Não dá certo. Temos aqui o Del Sete dando aquelas balas. O Del Rio é a fera. O brabo, a besta. Injaulada da equipe da Medellin. Mandela avançando também por parte da Medellin. Já observou jogadores rotacionando ali por trás. É o Tim junto com o PHX. É ficar de olho. Os quatro vão chegando junto ao que eu falei. Os quatro jogando juntinhos. É impressionante. Primeiro jogador vai caindo por aqui. Ele vai tentando montar a bala. Mas segundo temos aqui o Mandela. Naquela chegada pela direita. Até encontrou o primeiro jogador. Vai tomando muita bala. E também o jogador da Medellin. Del Rio. Contra todo mundo da equipe do Celtin. Ele encontrado. Abaçado. Dois a um no placar. Abre. Ave Maria. É isso, doidão. Cara, essa final vai ter muita história pra contar, meu amigo. Lembrando. É a final do Grand Slam. Que o Rio está se cagando de rir, o Id. Ô, Id. Tá bem? Ai, mano. Deixa eu me recompor aqui. Lança braba. A reação. A reação do Celtin, que foi emocionante demais. Com certeza. E desconcentrou aí o Idzão. Mas na tela pra vocês, o time do Celtin consegue abrir o seu placar. Dois a um pra vocês na tela. Dunk. É com você. Vamos lá. Medellin tem um sniper já se aproximando. Opa. O gelo colocado. Se você não me engano, acho que foi no capa dele ali. Ele já até perdeu o capa mais da metade do capa dele. Sniper vai tomando muita barra. Nossa! Caiu o primeiro jogador da equipe da Medellin. PHX. Naquela contenção, Steak já garante esse abate da distância. E a equipe da Medellin perde o sniper. Era um jogador importantíssimo. O Del Rio consegue encontrar mais um da equipe do Celtin. Ele vai se aproximando bem. Tá com seu aloque ativado. Vem Mandela. Naquela aproximação. Mandela de novo. Ou melhor, Medellin. No caso, é o Del Rio. Já coloca o gelo. Finaliza por aqui o Shawan. Perde o primeiro jogador da equipe do Celtin. 3v3. Tá tudo equilibrado por aqui, doidão. Se liga. E você que tá chegando na transmissão. Deixa aquele like. Porque a partida tá só começando. Ainda tá 2x1, meu amigo. Tá muito cedo. Tem o Limpin. Vai tomando muita barra. Que isso! Limpin! Elimina o PHX. Agora é só finalizar mais um. Pode fechar. Pra cima da equipe do Celtic. Só tem ele. Só tem ele contra 3. Vão se aproximando dos 3 jogadores. Ele tá muito rapaz. Nossa! Foi treinado 3x1. Não vai ganhar uma partida. Eita! Pós-de-cada, hein? É isso daí, ó. Pra vocês na tela, quinta partida. A quinta partida tá na tela, Dunk. Vamos lá, vamos lá. 3x1 no placar. Medellín vai vencendo até o momento. Tem sniper naquela aproximação. Ó o Limpin e o Mandela, onde eles estão, ó. Tão lá no meio dos gelos. Tão brincando. Tão caçando os jogadores. É caça. É aquele famoso. Pegue o pombo. Pegue o pombo. E o Elthin é eliminado por aqui. PHX vem dando aquela checada com seus companheiros. Eles que estão em 3 agora. Já perderam um. Que foi justamente o Elthin. Xauma agora vai sendo finalizado. PHX muito ralpado. Vai chegando o primeiro jogador. É 4x1 da Medellín. E rapaz, foi direto pro Chelsea também, hein? Foi direto, foi direto. O time da Medellín consegue uma crescente aí nesse primeiro set. E o Hyper começar a partir daí. Então vamos ver o que vai acontecer, porque tá com você, Dunk. Vamos lá, meus amigos. Quinto round na tela. Sexto, na verdade, né? O sexto round. E o Elthin vai sendo dominado pela Medellín. A Medellín que, cara, no início, amassou a BDL. E tá querendo amassar também a equipe do Elthin. PHX chegando com seu companheiro aqui na esquerda, naquela contenção. Tem Elthin com seus jogadores aqui na extremidade também. Tem Del Rio, jogador da Medellín. Já se aproximou. Temos o Mandela também chegando um pouco mais atrás. Xauan. Ó, Xauan é perigoso, hein? Xauan é perigoso. O Del Rio vai chegando bem. Temos aqui agora o Mandela. Vai tomando muita bala. Del Rio é o primeiro jogador a ser dropado. A equipe do Elthin vai chegando pra cima e já finaliza de vez o Del Rio. Perde o primeiro. Medellín já inicia meio mal esse round. Temos aqui o PHX. Vai trocando as armas. Vai buscando. Manda bala no pé também. A equipe da Medellín vai chegando. Vai perdendo mais um. Stay King. Vai sendo eliminado. 3v3, tudo equilibrado por aqui. Mandela, taranchão. Sniper agora sozinho. Perdendo o Lipin. Sniper deu o jump. Tá meio miado. Ele vai tomando muita bala. Agora para pra dar aquela rinçada. E se ele ficar muito tempo aí, o Cássio fechado vai conseguir movimentar. Tá com 6 HP. Ele vai conseguindo rodar o seu kit. Vai tentando levantar seu companheiro. E é finalizado. 4 a 2 do placar. Cad like pra vocês. E bora lá. Próxima meta. 35, chat. 35 porque tá gostoso. Porque tem partida na tela. E se tem partida, tem muita emoção. Vai, Dunk. É com você. É o team. Já deu o primeiro gelo. Já botou o primeiro gelo. E o primeiro capa também. Foi, inclusive, encaixado. De forma linda, hein? Lipin. Já vem na contenção. Vem ajudando seus companheiros. Equipe da Medellin trabalhando com os quatro bem juntos. 4 a 2, meu amigo. Atenção. Tá 1 a 0 pra equipe do Itiel Team por questões de vantagem. Lipin. Já finalizado. Equipe da Medellin já perde o primeiro. Quero falar, Mandellin, sem querer. Mandela encontrado. Del Rio vem chegando bem. Já espera aqui os jogadores da Medellin. Mas olha, aproximação pra pilas costas. Ele é dropado. Shawan. Já chega. Já finalizou, inclusive, o primeiro jogador da equipe. Nossa senhora, Shawan. Vai dropando mais um. É Mandela contra três. Agora manda bala. Vai tomando muito dano. É finalizado. 4 a 3. Vai, vai, ó. Aqui, ó. Bora, pô. Aqui, ó. Fala muito. Boa, boa, Steak. Tá amado. Vamos, vamos, bora. Vamos, vamos, vamos. Ó. É, e vai vendo ali o suporte do irmão do Steak. É ali fazendo aquela pra vocês aqui em Chipiard. Dunk, é com você. É isso, meus amigos. É 4 a 3 e mais um pontinho pra equipe da Altin empatar. O Edizão, tá gostando? Opa, maravilha, né? O Shawan aí acordou esse round. Shawan amassando muito. Steak, Nick, com 4 kills também. Sendo o segundo aí que matou do Team Altin. E, meu parceiro, o jogo tá pegado. O jogo tá bonito de se ver. Tá muito bom. Muito bom. É esse 4x4 presencial que a gente queria tanto acompanhar, meu amigo. E você, doidão? Deixa o like. 35k é a nossa meta. Então, deixa o like na transmissão e já compartilha com todo mundo. Todos os seus amigos. Até aquele que não gosta de Free Fire, compartilha também. Porque tá emocionante desacompanhar. Pega-se, é o primeiro jogador a cair. Shawan cai também. A equipe da Medellin vai chegando como pode. Tem sniper. Já caiu o primeiro também por parte da Medellin. Se eu não me engano, foi o Olimpins. Tekki que já ganhou daquela girada, vai caindo pro chão. Agora é o Eltyn contra todo mundo. O Eltyn vai ter que trabalhar duro. Mandela vai encontrando... Nossa! 5x3 no placar! Fraco! Fraco! Não troca comigo, porra! Não troca! Não troca comigo, seus ruros! Vocês é ruros, porra! Meu amigo é fardo, parceiro. É, então. Tá bem. O Del Rio tá nervoso. 5x3 no placar, vai ser em mil a treta. Tá na tela, tá autorizado a partida, Dunk! É isso, e se você está em mil, meu amigo, o capa subiu. Então bora, meus amigos, porque a partida tá insana demais. Temos aqui o sniper já observando o primeiro jogador da equipe do Eltyn. Eita, torcedor. Eita, torcedor! Aguenta esse coração, porque o Eltyn tá no chão, já foi dropado e vai sendo finalizado, hein? Vai sendo finalizado, não vai dar pra rissar. Já caiu. O Del Rio é quem consegue pegar essa eliminação e já vai dar aquela farpadinha. Mandela vai observando, vai chegando pra cima, já passou pelo primeiro. Vai sendo trocauteado por aqui. O jogador da Medellín, ele cai também. E o Staking vai tentando fazer a boa. O Shawan já, inclusive, tá no chão. Pega a Sky, também em sequência. E agora é um V2. Staking contra todo mundo da equipe da Medellín. Sniper e Del Rio vão trabalhar juntos. Shawan é finalizado. Staking vai ter que fazer aquela boa, WG. É, vamos ver que ele vai aprontar aí, porque o homem tá sozinho contra dois. Ai, ai, ai. Olha o Stake. Vai esperando. Já visto o jogador avançando, coloca o gelo na hora certa. Vai rissando também. É só avançar. Passou pelo primeiro. Vai dropando muito bem o Stake. Não tomou dano nenhum. Já finaliza por aqui o Del Rio. Agora é um X1. É tenso pra ele. E o Sniper de um lado e o jogador da equipe é o time do outro. Ele vai chegando naquela aproximação. É o X1 intenso. Staking tá do outro lado. Olha que tela maravilhosa. O Staking encontrou. Nossa! Sniper! Que lindo! Nossa senhora! Meteu, olha a Bovi. Nossa! Eita! Eita! Tá me ouvindo não, bebê? Eu te ouvindo baixinho. Papai, é bem baixinho. É mesmo? Sério? É, meu tio. Ai, ai, ai. Agora tá bom. Agora tá bom. E tá na tela. Tá na tela. Mete o Ponte e Medellin, Dunk. Exatamente! Game Ponte nas mãos da equipe da Medellin. Se vencer, vai empatar a série, meu amigo. Vai empatar e vai ficar tudo igual de novo. PHX. Tá aqui na telinha pra vocês. Staking. Vem avançando muito bem. Xauan por parte da equipe. Do Team Altin. Inclusive, Xauan, Stake, PHX e Altin. Tão jogando bem. Mas a Medellin tá amassando, cara. Olha, você viu as kills ali dos jogadores, WG? Del Rio com oito. Aí vem Sniper Olympique com sete e o Mandela com quatro. O Mandela não tá se sacando tanto assim, mas tenho certeza que ele tá passando a calma para os seus companheiros. Na verdade, acho que os jogadores, eles têm ali um propósito ali, que não só é fazer kill, né? Nesse exato momento vai caindo ali o jogador. Foi ralfado ali, foi mandado pro lobby do jogador ali. Xauan. É, e é uma parte importante pra equipe do Altin. PHX caiu também junto com o Staking. Agora, tá nas mãos do Elton. O homem eliminado! Pô! Autorizada, WG! Bora! É isso daí. Então vamos pôr a emoção, porque WG pegar fogo no agregado. É um a um na partida. Tá zero a zero e o primeiro capa de stake. Já buscando por ali o adversário. O time da Medellin, pelo outro lado, vai tentar ali manter o seu posicionamento, Dunk. É, exatamente. Vai mantendo o posicionamento, trabalhando meio safe. O Del Rio, super recuado. Percebi essa informação. Perdão, Del Rio não, Del Rio tá pegando um pezinho ali, que tá recuado ali ao Snipe, né? Sempre trabalhando ali no flanco muito bem. Belo posicionamento da equipe da Medellin, mostrando que os caras são muito fortes no 4x4. O Edizão! Segunda partida na tela, meu querido! É, meu parceiro, tá pegando fogo, hein, rapaziada? Bora ver aí se o time do Altin vai acordar nessa queda, né, mano? Exato, precisa o WG. Precisa, precisa muito. Bom, Mandela na tela pra vocês. Vem ali só marcando, fazendo aquela marcação insana. Pelo outro lado, o Lipin tá ali, joga do lado dele. Tem o Del Rio também ali na contenção. Este aqui é um pouco mais posicionado pelo outro lado. Vai ver o braquete na tela. Ó, este aqui aí vem só agachado, vem tomando de conta. Vão jogar pelo endgame. Vão jogar ali pelo final da partida. Aqui por dentro do container. Tá ali o PHX. Vai só esperando de deserto. O jogador que aparecer ali pode tomar aquele 4-9-5 saboroso. E o Etinho vem só ali, ó. Xaua um pouco mais ralfado. Vai já gastando aquele recurso. Vai gastando aquele kit Mandela. Tá na tela pra vocês, exato momento. Partida começou sendo muito respeitada e estudada por ambas equipes. Isso mesmo, as equipes estão naquela cautela. Ih, rapaz, e o Altin foi o primeiro a cair, WG. É, e o Altin já tá no chão, já foi finalizado. E, aparentemente, foi finalizado pela safe. Eita! Apareceu ali, ninguém levou o abate de Altin. Vem o Snipe. Nesse exato momento, vamos ver o que vai acontecer. Vai se movimentando. Tá tranquilo. Será que aconteceu alguma coisa? Porque o Lipin também já foi pro chão. Vai chegando no exato momento. Vai pra cima. Foi abatido o PHX, abatido. Os meninos estão se abatendo ali. O que tá acontecendo? Ó, caiu ali três jogadores ali do time do Altin, produção. É, eu acho que... Ui, acho que vai ter aquele remakezinho brabo, né, o... Ui, de ser de vez, hein? É, vai ser de vez. Vai começar zero a zero ali, os meninos ali. Eu entender ali o lado. Então, zero a zero na tela. Tudo de volta pra vocês. Então, vem pra emoção. Porque vai pegar fogo o Lipin. Aqui por mais, já pega o caixote. Já encosta ali próximo dele. Ali o jogador Mandela. Shawan, vem pelo lado esquerdo. Vem posicionado. Tá tentando buscar por aqui a oportunidade. Vamos ver por aqui que os meninos vão fazer nesse exato momento. Mas chegando pra que o Lipin tá abaixado. Por outro lado, vai vendo pra que ele tentou mandar aquela bala por aqui o jogador do Altin. Altin, por sua vez, vem naquela tranquilidade. Tá buscando por aqui, analisando. Já ficou parado por aqui na entrada do galpão central de Mars. Enquanto Steak vem posicionado ali, agachado, esperando a entrega da Paçoca. Partida começou como da outra vez. As equipes se respeitando, bem posicionadas, só esperando a entrega da Paçoca, Dunk. Exatamente. Vão naquela cautela. Sabe que é clima de final. Sabe que o jogo tá empatado também, né? Tá um a um no agregado aqui da série. Então, vamos ver o que a equipe da Medellín vai trazer. A Medellín que já tá tentando garantir esse centro aqui do galpão. Enquanto que a equipe do Altin tá lá do outro lado, só observando, esperando ali um peso, uma pisada em falso da equipe da Medellín, meu querido WG. É isso daí. Os meninos vão jogando pelo Endgame mais uma vez. Vão ali pegando a safe ao favor. Porém, pode ser mal pras duas equipes. Porque os meninos vêm chegando nesse exato momento. Olha só, o jogador Del Rio vem na tela. Nossa, que capa lindo! E vai pra cima. Esse é o exato momento. Medellín vem se aproximando. Por aqui mais caiu o Mandela. Caiu o Snipe. Foi pra cima. Derrubaste. Jogador vai ficar faltando. Quem do outro lado? Vai chegando. Conseguiu levantar por aqui o companheiro. Porém, Del Rio caiu. Já caiu o Del Rio. Vem tomando muita bala. Ficou um pouco bugado por aqui o jogador. Dolipinha vai voltando. Porque o Rorô tá acionando. Vai ter que relar. Olha só. Só vai Shawan. Shawan já derrubou. Vai ficar um x1 agora na tela. Ele vem de um lado. Fiz o que foi pro outro na malemolência. Olha só que ele vai entrar pra dentro do galpão agora. E vai chegando. Vai se aproximando. Pode ser a finalização. Quem vai fazer esse primeiro round? Ele vai relando aquele kit ali pra tentar agressivar. Tem que tomar aquele tiro. Vai voltando pelo lado de fora. Vai vendo se o jogador vai empurro ali pra tentar fazer a boa. Vai contabilizando. Conseguiu levantar jogador. Tô, voltou no chão. Eita. Que isso. Que capa maravilhoso. E Shawan agora vem só na espreita. Vai esperando. Já na passagem. Nossa senhora. Que isso, Shawan? Nossa senhora. Que isso. Shawan, bebê. Que isso, moleque. Caramba. O que o Shawan fez? Não foi brincadeira, hein, ô Danquizada. Meu amigo. A bebaria. Joga esse menino. 1x0, TNT, WG. 1x0. Mais partida. Fui autorizada. Segundo round. É aqui por Factory Snipe. Vem dominando o meio do galpão de Factory. Enquanto Mandela vem chegando. Já vai tentando buscar por aqui o Rush. Os meninos querem buscar resultado. Eles querem já empatar a partida. Já deitou o primeiro. O primeiro já foi deitado no chão. Já vai colocando para ali. Capa no segundo. Vai colocando o terceiro no chão. Meu Deus. Ave Maria. Só sobrou o Shawan. E agora, se for um de vez, Shawan pode fazer o mesmo feito. Não, não. Porque Medellín é empata o jogo. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Se empolgar muito, não. E? Agora eles vão estar sem loot. Nós vamos estar com loot. Bora, pô. Boa. Eles estão quebrados. Eita. Tá tudo quebrado. E final é essa, meu WG. É, final eletrizante. E aqui em mil não vai ser diferente. Eles vão para cima. Nesse exato momento, vamos ver o que vai acontecer. Os meninos vão chegando aqui no high ground. Nesse exato momento, vai vir para aqui Del Rio. Vem só esperando. Já tem jogador para aqui do time. Duel team, marcado pela Moco. E vem se aproximando. Vamos só ver o que vai acontecer. Já colocaram aquele gelo à frente. Vai ficando parando para aqui o jogador Del Rio. Para o outro lado, vai chegando para aqui Mandela. Mandela está tendo o seu gelo ralfado. Já tentou pular por ali, atracando aquele capa. Mandou capa e tomou capa. E vai ficando. Ele vai voltando. Agora vai dar aquela agaixada rapidamente. Botando o Maquicin para trabalhar. E já vai rilando aquele kit. Porém, do outro lado, Del está no chão. Já caiu Del Rio. Vem chegando no exato momento. Quer ir para cima. Quer salvar o companheiro. Já tentou subir aquele capa. Já colocou mais um solo. Vem chegando para aqui o jogador Del Rio. Nossa senhora. Caldada, cal executada. Elton, volta para o GTA. Elton, GTA. Elton, GTA. Vai para o seu tempo. Vai para o RP. Caralhos, moleque. É o que é o dia habitual, caralho. Ouviu? Vai jogar Free Fire no RP. É isso aí, Uidi? É, meu parceiro. Mandou ir para o GTA aí. Complicou, hein? Parceiro, quem não deixou ainda para fortalecer o like da sorte. Está ligado, né, meu parceiro? Deixa o like, doidão. Vai que é tua, WG. É isso aí. Mais uma partida aqui pela calma de Puxinok. Para vocês, Natalinho, nesse exato momento, vai chegando para o jogador Stake. Do outro lado, temos os snipers. Já vem XGN8 e está de um piseira ali esperando a boa acontecer. Nesse exato momento, vem se movimentando para aqui. Já avançou aquele primeiro giro para aqui. Talvez o time da Medellín vai querer agressivar. Pelo lado direito, vem colocando a treta. Já colocou o primeiro para aqui. Del Rio já foi finalizado. Foi finalizado nesse exato momento. Vai voltando. Cai no chão, Mandela. E vem chegando o Elton agora. O Weston vem buscando treta. Eles querem um empate nesse exato momento. Vai ali procurando o jogador no distanciamento. Vai tentando para o quebra do Caquil. Muita capa. Olha o Xauan. Xauan vai se aproximando. Está de boa. Vem na tranquilidade. Sobre o Snipe, Lipin. Sobre o Snipe, Lipin na tela. Vai para cima. Vai para cima, tio Elton. E dois a dois. E dois a dois. É isso. Ó. Então farpando menos. Calma, mano. Farpando menos. Talvez jogando mais. Galera está se concentrando, né, o Dankzada? Exato, né? Isso que eu estou percebendo também. Essa concentração pode mudar o jogo. Porém. Empatado, doidão. Tanto no agregado como na partida, WG. É isso. Em Catu, para vocês, a partida já começa o Snipe. Vai procurando o Maregui Família. Atentrar a casa de madeira. Já pegou seu posicionamento. Deu riu. Pelo outro lado direito. Vai encostando ali no cercado. Enquanto o Lipin vem ali se posicionando ali próximo ao lado esquerdo. Já tomou aquela primeira ralfada. Já ficou um pouco ralfado. Vai ter que gastar aquele recurso. Não, não, não. Talvez não gaste aquele recurso. Vai gastar sim. Vai já utilizando aquele kit. Enquanto o Tim vem se aproximando. Vai observando. Vai passando informação. Olha o Shaoan pelo cercado também. Vem só na distância de XM8. Foi para cima por aqui o PHX. PHX vai no tete-a-tete. Agora, sincero. É 1x1. Quem botar a cara primeiro pode tomar. E fingiu que ia voltar. Não voltou. Está tentando pegar a visibilidade do adversário. Vem chegando para cima. Vai ficar eletrizante. É eletrizante. Já perdeu o adversário de vista. Não sabe por onde o adversário anda. Está procurando. Mas o adversário nessa altura do campeonato. Vai pulando na esquerdinha. Que capaço. Vai botando o PH. Pulou a piseira. E vai ficando por agora steak. Por dentro. Vem só naquele pixi minicioso. Está tentando buscar por aqui a oportunidade. Vamos ver o que vai acontecer. Olha por aí o jogador. Olha o jogador Mandela na telinha para vocês. Vem na tranquilidade. Sabe do posicionamento. Já deitou primeiro. Já finalizou steak. Vai voltando. Já vai procurando o jogador na marcação de moco. Eita. Medellin. Vira o jogo. Eu vou mostrar sem voz. Já dá nem graça. Você é ruim. Você é ruim. Perdei minha voz com esses ruim aí. O que é isso, cara? Farpas e farpas. Medellin. Veio diferente, né, rapaziada? Só que tem um jogo pegado. O Tim Altin aí fez dois rounds. E falta o Altin ali. Dá aquela cordada. O steak está com uma kill. Só que eu não vi o dano ainda, né? Tem que ver como que está rolando o decorrer da partida, né? O time parece que tem que jogar mais junto. Não sei o que está acontecendo, ô Dan Kizara. É, também eu não estou conseguindo entender, cara. Vou prestar até mais atenção no posicionamento. Isso. Vou dar uma prestada aqui, porque a equipe do Altin está jogando um pouco separado. Agora estão todos juntos, né? Vamos ver. Vamos dar aquela olhada. É isso aí. Está na tela para você o jogador do steak. Ele vem chegando, se movimentando pela janela, por dentro, aqui na casa de Clactal e Central. Do outro lado tem um Shawan. Shawan vem pela esquerdinha, vem de XM8. Na distância, Sniper vem pelo Skyshot. O jogador um pouco mais recuado ali pelo time da Medellin. Olha só por aqui o jogador. Derrubou! Vai para cima, derrubou, mas foi derrubado. Na sequência, vem chegando agora a Lipe. Olha, Sniper, os meninos estão indo para cima. Nesse exato momento vai chegando, vai derrubando, vai trocidando, vai atropelando. Está procurando o elemento surpresa. Só tem jogador no chão. Vai achando! Medellin! Meu amigo, a Medellin está jogando demais, meu querido. Insanamente insana, Widião. E mais uma partida na tela. 4x2 para o time da Medellin, que vai se distanciando nesse placar. E pode chegar aí no seu segundo agregado, Widião. É, com certeza, mano. O time do Weltin agora tem que acordar, rapaziada. Não dá tempo mais de brincar, porque o time da Medellin está vindo pesado, meu parceiro. É, e falando em time da Medellin, o Weltin já foi derrubado. O Sniper ficou um pouco ralfado. O Weltin já foi finalizado. E que até agora, estamos aí no sexto, sétimo round. O Weltin ainda não conseguiu fazer aqui, o Dunk. Está difícil para ele, cara. Não sei se também está dando certo as causas, mas o Weltin não está muito aquecido, não. É isso. E vem chegando para o que é uma tranquilidade. O Mandela está no chão. Vai sendo finalizado nesse certo momento. Foi finalizado pelo PHX. Olha só, o Sniper vem chegando. Vai finalizando. Mais um. Finalizou o PHX. Sobra Shawan Steak. Sobra 2x3. Vai deitar o primeiro. Foi deitado. E ele pinta no chão. Vai chegar no Medellin de novo. Muito fácil. Vocês são horríveis. Vocês são horríveis. O Sniper está fazendo a diferença na equipe da Medellin também, viu, Wid? E agora, meus amigos, se a Medellin abrir o segundo ponto, vai ser difícil. Vai ser difícil. Vai ser difícil. Porque está na tela para vocês aqui na represa de plantio. É o time um pouco mais à frente. Vai colocado, vai esperando para a movimentação. Vai gastando aquele recurso. Já colocou outro recurso. Se afasta um pouco. Vai querer relar aquele kit. Foi para cima. Já vai tomando. Já tentou, o Sniper caiu. E já foi finalizado pelo Mandela. Mandela na conta já com sete abatos. Contabilizado. Lippin na distância. Vem chegando para aqui. O Rio já colocou aquele gelo para aqui protetivo. Vai se proteger. Já viu por ali a rotativa do jogador. Jogador já subiu ali pela plataforma, mas já tentou fazer a boa. Enquanto o Mandela vai se aproximando. Nossa Senhora! Mas que pixel maravilhoso! E PHX agora. Vem avançando. Colocou um gelo. Vem se aproximando. Está um tete-a-tete versus o Lippin. Está um tete-a-tete versus o Lippin. Mas vai ele e stake para cima de Lippin. Vai chegando para aquela posição. Vem de boa aquele gelo. Lippin na tela. Vai tranquilo. Nossa, que escapada maravilhosa de Lippin. Que já corre para buscar os jogadores ali desvinculados. Está sozinho. Vai tomar das costas. Vai tomar das costas. PHX vai tomar das costas. Ele já fica de boa. Estequinha já chega. Já chegou na tranquilidade. Vem buscando. O jogador vai ver o momento que PHX vai tentando. Vai sendo muito arrofado. Já pulou de cara na bala. Já cai. Vai sumir. Vai finalizando. Estequinha, 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 estequinha. Mete para o time dele. Ai, meu ludo. Mas dá nem graça, papá. Pô, mata um aí. Dá nem graça, mano. Vai ficar com zero quilo. Por isso que tem que jogar GTA, mano. É difícil mesmo, mano. E na tela para vocês, match point entre Medellín e Tio Elthin. Podendo, no time da Medellín, fechar essa série e se consagrar aí por mais uma série aí de vantagem em cima do time do Tio Elthin. Que começou com a vantagem até, né, Dunk? Exatamente. Começou com vantagem que a Medellín vai tentar fechar agora o segundo jogo para ficar 2x1 ali. E detalhe, Medellín fazendo 4x1 é campeã. Então vamos ver. Vamos chegando. Vem na insanidade. Elthin agora vem buscando o jogo. No exato momento vem por ali rotacionando. O Shawan já foi finalizado. Ele vai tentar finalizar. Lipin foi o que aconteceu. Lipin também já foi finalizado. Eles vêm chegando para aqui do Trinano. Vêm correndo para aqui. Elthin agora os meninos do Tio Elthin. Está querendo crescer na partida. Quer o jogo. Vem todo mundo juntinho. Já tentou buscar subir aquele capa. Não encontrou ninguém na passagem. Steak. Olha na passagem. Vai vendo Elthin. Vai botar mais um no chão. Vai botando mais um na conta. E foi Sniper. Sniper vai finalizado. E o primeiro abate. Será que sai assim? Cadê ele, Dunk? Vamos ver. Mandela está ali para cima, meu Deus. É. E já foi para ali. Del Rio já deitou primeiro. Já foi deitado. Vem chegando para aqui agora. Ele, Mandela. Vai para cima. Olha. Já colocou aquele gênero para aqui. Vai se protegendo. Vem na tranquilidade. Vai finalizando o jogador. O jogador vai sendo finalizado. Finalizou. Vai sobrando. Agora 1x1. É Mandela versus PHX. É PHX versus Mandela. Olha a divisão da tela aí, meu parceiro. Olha a divisão da tela aqui, meu parceiro. O Hyper que faz a emoção. Vai relando aquele kit. PHX. Vem ali atrás do gelo. Olha o Mandela na atividade. Já botou aquela carinha, aquela malemolência. Deu aquela gingada. Já tentou. Já deu aquele tiro. O jogador PHX sabe o posicionamento dele. Esse que é o importante. Vai dar a volta agora no exato momento. Vai tentar buscar de uma forma crucial. É 1x1 na tela. É 1x1 na tela para vocês. E aí, será que a Medellin fecha? Será que o time do Tio Altim vai conseguir mais esse round para tentar se aproximar do placar? Vamos ver o que vai acontecer. Porque eles vão abaixar do misto exato momentinho para vocês. E pode ser. Uma nova zona segura aparecerá. Vai se fechar. Ele foi para cima. Nossa Senhora! Meu Deus! PHX! O que é isso, cara? PHX traz a esperança para a equipe do Elton. Exatamente. É isso daí. Mete point na telinha. Autoriza o árbitro. Está na tela para vocês. Está aqui, minha tropa. Vem chegando porque é o Hyper que faz a emoção acontecer. E já vem aqui dando aquela volta para que o jogador dê o Rio. Snipe um pouco mais posicionado. Vem ficando de boa. Vem ficando na qualidade. Vamos. Nossa Senhora! Shawan! E magnífico. Já aplicou dois capas, mais steak. Pelo outro lado, caiu. Mas vai sendo colocado na partida. Fica no branco. Na sua qualidade. Os meninos vão ali se movimentando. Vai ver o branco. Que é o A8 junto com o steak. Já colocou aquele gelo. Os meninos já vão começar a se posicionar. Já ganham um pouco mais de terreiro em cima da Medellin. É tensão na tela. É tensão no jogo. É tensão na partida. Você que está de casa vem deixando aquele likezão. Vem deixando um likezão. Likezão insanamente insano. Olha, o Del Rio agora se irrita. Vai ali quebrando gelo atrás de gelo. Ele já vou na tranquilidade. Vai chegar no branco. No exato momento, o Snipe vai parar dali. Vai parar de Snipe. Vem acertando o branco. O Del Rio, aquele pixel maravilhoso. Vai dando a volta. Eles ativou a lock. Já colocou por ali aquele gelo por aqui para tomar conta. Já viu a passagem. Fingiu que foi nossa. Nossa Senhora! Snipe! Double kill na conta do homem. Ele quer a triple kill. Ele está indo atrás dos homens. Vamos ver o que vai acontecer. Já foi para cima. Olha só o que fazem! Olha só o que fazem! Ô Calvo, você é ruim. Eu estou horroroso. Tudo ruim. Que isso, moleque! Snipezão revoltou. Está barbando o homem. Meu amigo. Eita! Cobrou, hein? Ouvi uma certa cobrança ali. O que foi? Eu não ouvi, mano. Isso, Edizão. Vai com você, Dunk. Taca a marcha e vai sem freio. Vamos que vamos! Nossa Senhora! Já foi! Já? O homem acordou literalmente, hein? Já foi, Snipe. Já foi, Boltz. Ops. É o Tim? A equipe do El Tim já perdeu... Quer dizer, perdeu dois rounds, né? Duas partidas anteriores. Vamos ver o que vai trazer, meus queridos. Esquenta o coração, hein, torcedor! Terceira partida dessa grande final, Medellin e Tim El Tim. Vamos que vamos! Tem Mandela na tela pra vocês. Sniper já foi levantado. E o Lipin vai tomando um pouquinho de dano, hein? Lipin vai tomando um pouquinho de dano, coloca o dinheiro na hora certa. Vai dando aquela... Vai se reposicionando aqui na questão do posicionamento. Tem Mipin. Já se aproximou do seu companheiro. A equipe do El Tim. Obviamente com os quatro juntos. E trabalhando naquela cautela padrão, WG. É isso daí. Os meninos vão trabalhando, mas começa um jogo um pouco mais agressivo. O time do Tim El Tim. E vamos ver o que vai acontecer, porque os meninos estão com sede ali. Segundo o El Tim, eles vão vir pra quebrar tudo agora. Vão mudar totalmente a sua estratégia de jogo. Então, se segura, Medellin, porque o time do Tim El Tim tá com gás todo. É, exatamente. Eles estão querendo buscar essa partida que pode ser de suma importância pra você, torcedor do El Tim. Deixa o like, doidão, porque a partida tá aqui na tela. Del Rio já consegue dropar o jogador, porém Mandela tá no chão. Ele pode ser levantado ali, chegando seus companheiros aqui. A equipe do El Tim vai tentar buscar. Vai ser finalizado o primeiro e o segundo jogador. Inclusive, El Tim já perde. Stake caiu. Stipeiro também caiu por parte da equipe da Medellin. Vem chegando mais um. O Shawan é encontrado. El Tim contra todo mundo. El Tim dá aquele giro. Vai dando muita bala. Consegue o primeiro drop. Tá com sete HP. Nossa, El Tim! El Tim! Caralho, jogou a cadeira no chão, moleque. Vai amassar, caralho. Vamos. Bora, porra. A quadra kill pra cima do time da Medellin. Levou todo mundo no bolso. E tá aí a partida pra vocês aí. 1 a 0 pro time do Chelsea. É, exatamente. Quadra kill nas mãos, homem. Já temos mais partida na tela. Estequinha vai chegando pra cima dos jogadores da Medellin, que tem Mandela. Um pouco mais recuado, pegando o cover atrás desse gelo. Tem Del Rio. Já derruba o primeiro de Eninho. Vai tentando mandar mais bala. A equipe do El Tim vem dominando o jogo. É 1 a 0 pra eles. A série tá sendo perdida. Medellin vai pra cima. PHX encontrado. Nossa Senhora! Levou o primeiro. Vai encontrando o segundo jogador. Vai tentando dar aquele jump. Isso aqui ele vai sendo dropado também. PHX caiu. É o primeiro a cair. Só que Mandela tá sozinho. O Mandela é encontrado. 2 a 0, meu time! É, veio diferente. Vai com o El Tim. Só mais pra vocês, cara. Vamos, SSA. Bora, bora, bora. Vamos, SSA. Bora, bora. Vamos, SSA. Bora, 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 bora. Pestim tudo contigo. Vamos embora. Bora, pô. Pouca confusão. Porque os homens... Tá sem freio, Itzão. É isso aí. Continua aí, Dunk. É com você. Opa! Meus amigos dois. Voltei. Nossa, mano. Na hora que eu tava bebendo água, você me chamou. Aí eu falei, ferrou. É isso aí, mano. O Tim acordou, rapaziada. E bora que bora que o time tá encaixando, hein? Uhum, 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 uhum. O time tá encaixando? É. Dekizada é com você, meu querido. Vamos lá. Temos aí, Limp na tela por parte da Medellín. Meu Deus do céu. Eu tô tenso demais, cara. Tô muito tenso. É um jogo gostoso de se acompanhar. É Tim ao Tim. É Medellín. É final presencial na tela do Idizão, doidão. Temos Steak agora naquela volta. Já consegue encontrar o primeiro jogo colocado pelo adversário. Só que ele foi pro chão também. É treinado. O Eltyn vai chegando. O Steak tá no chão. A equipe do Eltyn vai ter que se aproximar o mais rápido possível. O Shao Ankai também. O Eltyn vai ficar no solo. Pega a X. Eliminado. Dois a um. O que é que é isso? É reação da Medellín. Mas vocês querem perder ali. Calma. De vantagem, tá suave. Eu tô aqui. Calma. É, os meus já começaram ali mandando aquela... Eu tinha o Eltyn dois a um no placar. Vamos que vamos, o Idizão. Eu ouvi ali um... A gente deixou vocês ganharem porque a gente queria conteúdo. Você viu? Eu ouvi. É isso, mané. Tá querendo fazer conteúdo? Obrigado, obrigado. Mas será? Ou será que não perdeu na bala? Será? Não sei. Será? Atenção, torcedor! O Eltyn tá na tela. Equipe, eu vejo esse... Eu vejo esse Eltyn, cara. O cara, ele... A primeira partida não jogou nada. Já tá com seis eliminações. É isso. É que é isso, cara. Tá com sede ali. Já foi pra cima, dando aquele drop ali pulante. Ele tentando botar o jogador no chão. Dunk, o negócio tá pegando fogo literalmente, meu parceiro. Nossa, tô até queimando aqui, meu querido. Temos o Limpin mandando bastante bala. Ela conseguiu acertar no peito, mas não é o suficiente pra dropar o jogador adversário. Inclusive, era o PHX, ó. PHX fica bem ralfadão. Tem o Shawan aqui na sua esquerda. O Eltyn trabalhando naquele suporte. Só que eles estão bem no extremo do mapa. Então, o Saqsafe vai chegar já já. Shawan já pega a eliminação pra cima do Mandela. E já lança aquela brava pra ele. Shawan vem chegando bem. Eltyn já coloca o gelo. É a tensão, é 4v3. E o tempo vai passando. As equipes vão se aproximando. Se eu não me engano, teve jogador encontrado ali na direita. A equipe do Eltyn vem chegando forte. Eles querem abater todo mundo. Shawan chegou. Steak pegou o bate pra cima do Limpin. PHX tá praticamente sem vida. Vai se aproximando. Toma bala nas costas. Os jogadores da equipe do Eltyn vão sendo cercados. Sniper tá sozinho contra todo mundo. Acabou pra ele. 3 a 1. É assim que eu quero. Vambora, Eltyn. É isso, pô. Bora, 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 bora. É. É o momento. Aí que o Eltyn já dá aquela força ali pros jogadores. Consegue. Mais um. É, meu parceiro. Tá acordando, rapaziada. Você vê que o irmão do Steak tá ali atrás. Pick coach, né, mano? Play manager. O moleque tá mandando muito. E bora que bora dando aquela animação pro time que o time precisa. E tá 3 a 1 na telinha aí, da Cisada. E trocação. Trocação na tela mais uma vez. Sniper vai trocando. O jogador já chegou pra cima dele. Deu jump. Tá aí o Eltyn, se eu não me engano, viu? Se eu não me engano, é o Eltyn. Eu conheço a skin dele. Acabou sendo nocauteado. E o Eltyn chegando pra cima de mais um. O Eltyn, na verdade, tá do outro lado. Ele tá do outro lado. Acabei confundindo. Pega a X, tá no chão. Steak agora foi eliminado. Eltyn consegue pegar mais um abate. A equipe do Eltyn vai pra cima. A equipe da Medellin tem 3. Tem Sniper. Vira com tensão. Shawan tá um pouco mais avançado também. Eltyn agora foi pro chão. Shawan tá contra todo mundo. Ele tá meio ralfado. Conseguiu dropar o primeiro. Coloca o gelo na hora certa. Tem que risar o seu companheiro logo. Precisa levantar o mais rápido possível. Sniper chegou. Acabou 3 a 2. Boa, boa, boa. Bora, 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 bora. É isso. Caralho, eu tô 0-100, mano. Tô sentindo as duas equipes concentradas, viu? Tô sentindo, né, garota? E vamos ver o que vai acontecer. Porque o time da Medellin agora muda totalmente o seu posicionamento ali em questão de farpas. Estão um pouco mais sérios ali pra partida. Levando um pouco mais na seriedade. E vamos ver o que vai acontecer. Porque tá 3 a 2 na tela. É com você, Dunk. Vamos que vamos, Mandela. Por parte da Medellin vai dar aquela volta. Tem o Delcio. Delrio, o brabo. O monstro vem chegando também naquela aproximação. Shaoan já teve o primeiro drop ali pra cima da equipe da Medellin. Já teve First Blush também. Foi o Mandela, hein? Mandela caiu. Não tá fazendo muita coisa agora. A equipe do Elty vai chegando. 4 a 2. É farpa. É tudo pra eles, WG. Vamos. Vamos, Elty. É isso, pô? É isso, peixe. Tá amassando. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos, vamos, vamos. Concentrados, viu, WG? Concentradíssimos. Time, 4 a 2 pra vocês na tela. Nos agregado, 2 a 1 pra Medellin. Tá na tela, tá com você, Dunk. Vamos lá, rapaziada. Que partida. Emoção é final na tela do Idizeira pra vocês. Deixa o like doidão, porque a partida tá só começando. Ainda temos mais, teoricamente, 4 partidas pela frente. Então, aguenta o coração. 4 não, 5, né? No mínimo, 5 partidas. Tem que ser ali, um empate ali maravilhoso, com a última 6 a 6 ali pra decidir no último momento. Seria maravilhoso, seria histórico. Nossa, seria bom demais. Pega a X, entra naqueles jumps, jogadores já vão colocando gelo muito bem. Sniper já caiu, já tá dropado. A Medellin precisa correr pra levantar seu companheiro, só que tem aproximação também, viu? Jogadores da equipe do Elthin vão chegando. Mandela se aproximou, Elthin vai tentando devolver o dano. Já encontrou mais um, deu aquele capa sincero. Precisou avançar o mais rápido possível. Olha o Elthin chegando. Vai ter que dropar logo. Steak já caiu. Vai tentar devolver por aqui. O Lipin já consegue, bate pra cima do Steak e cai. 2 também da Medellin. Caiu, foi todo mundo. 5 a 2. Virou meme. Virou certeza que essa virou meme. Essa virou meme, certeza. Eu não consigo tancar, Brunton. Meu Deus do céu. Cara, o que o Elthin e o Shawan estão fazendo nessa partida não é brincadeira, meu parceiro. O Shawan vem com muita ciência e, mano, a mãe dele deve estar muito feliz. Se eu não me engano, a mãe dele tá lá no presencial. Até tá brigando com o Trap lá, que o Trap tava farpando, né? E aí o Trap é daquele jeitão, né, mano? Farpador, ele gosta de ganhar no psicológico. Não adianta. E é isso, mano. Bora que bora. Dá-lhe que dá-lhe. Tá na telinha aí, pega a X. Lenda. Exatamente, meu amigo. É 5 a 2. Cara, que emoção. Que emoção. Que final é essa? Nossa. Medellin já finalizando o Shawan. O Shawan eliminado, o Lippin. Vai dropando mais um. Olha Medellin chegando forte. A Medellin não pode sonhar porque a equipe do Elthin tem que acordar logo. O Steiper chegou pra cima de mais um. Faz aproximação. Elthin contra todo mundo. Acabou. 5 a 3. Medellin voltando. Vocês querem perder? Voltando o que vocês querem. Bora, Trap. Bora. Vai vir cá primeiro. Os meninos já vem diferente ali. Trap vai far... Faz aí você mesmo. Deixa o likezão insano porque seu like vai fortalecer. E falta pouco pra quanto, idzão? Mano, falta muito pouco aí pra 39k de like, rapaziada. Falta... Se é um likezão... Eu quero ser humilde agora, mano. Agora, agora. Vambora, rapaziada. Deixa o likezão aí. Compartilha a live, mano. Ser humilde. Vamos lá, minha tropa. E vem tomando muito dano ali. Snipe Dunk é com você, amado. Vamos lá, rapaziada. Sniper já fica meio ralfado, né? Obviamente, tem que rissar o seu kit. Usar o que for preciso pra ficar de pé. Ele vai se aproximando. Vai correndo. Só que o Mandela foi pro chão também. Equipe da Medellin já perde o primeiro. Olha o Shawan. É treinado. Foi pro chão. Tem mistake. Ele vai se aproximando. O jogador vai chegando naquela contenção pra ele. Bedellin. Tem Limpin na frente. Sniper tá nas costas. Pode surpreender. Olha a equipe da Medellin chegando. Tomou muito dano. O Limpin ficou meio exposto ali. Pissou meio em falso. O Shawan é finalizado também. Olha aqui, meus amigos, aquele equilíbrio de novo. É 2v2. É clima de final aqui na tela doidizeira. Na tela do Grandezila. Não esquece, deixa aquele like doidão e vamos que vamos. Porque a equipe da Medellin tem um Del Rio. Que vai esperando, hein? Na cautela. É o Tim também. Tem que fazer aquela boa. E a produção lançou a braba aqui. Teremos remake nessa partida, meu querido. Tá bonito de se acompanhar, cara. O Tim tá super concentrado. Ô, Wid. Fácil. Tá fácil. Tá fácil. Vai virar meme, hein? Já virou, meu amigo. Respirei. Hum. Com a hashtag Majanuid. É, meu parceiro. Tá bom demais. Participando no Twitter. Hashtag Majanuid. Corre lá, rapaziada. E, ó, lembrando a vocês, hein? Começamos 1x0 para essa meta. Ave Maria. É recorde. Muito obrigado, mano. Muito obrigado de coração, velho. Todo mundo. Caso seria... Tinha o Tim no caso, né? Não fechou 5x3? Não fechou 5x3? Acho que... Como que foi essa situação? 5x4. 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 Dessa vez, hein? Del Rio encontrado. Ih, já foi o primeiro a cair. Já é o primeiro a deixar... Dar adeus nessa partida. Tem altinho também por parte da sua própria equipe. Mandelinha. É, da equipe do Mandela. E vai chegando para o Sniper. Sniper também na passagem. Mandela vai para cima. Vai chegando para o jogador Shaoan. Tá tentando se aproximar. A Lipin nesse exato momento. Vem chegando. Vai aproveitando por aqui nesse exato momento. Mas eles estão na desvantagem. Porque o jogador Del Rio foi já finalizado. Sniper na distância. Vai tentando ruxar aquele gelo. Vai tentando tete a tete na marcação de Moco. Cai, Sniper. Cai, Lipin. Pode vir para cima para o match point. É o que vai acontecer. Será? Não sei. Vai para cima. É Tielti. Game point nas mãos do Tim Altíssio. E olha agora, meus queridos. Esse que pode ser o último round desta partida para empatar tudo de novo. É o Tim. Vai dando a cara. Já coloca o gelo na hora certa. Tem aquela recuperada. Tem Sniper também. Medellin. A equipe da Medellin vai naquela cautela. Tim Altíssio também. Com todos os jogadores bem concentrados. Lembrando, é só mais um pontinho para o Tim Altíssio vencer. E é isso aí. É o que vai mudar a perspectiva. Pode falar. Fabio Gê. Pode falar. Dá uma segurada aí, beleza? Beleza, beleza. É o que vai mudar... 10 minutos, volta aí. Tranquilo, Widi. É o que vai mudar a perspectiva do jogo, né, meu querido? Porque vai empatar nos agregados 2x2. E vai ser tudo diferente. Vai estar tudo zerado. E agora? O que vai acontecer? Segue com você, meu querido. É, meu amigo. Vai ser bom demais. Tem Chawan na tela por aqui. O Stequim, o Jacarete da eliminação para cima do Mandela. A equipe da Medellin só tem um leaping de pé que já finaliza o primeiro. Era o PHX. Faz a rotação. Tem três jogadores correndo atrás dele com tudo. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai que bora pra ver o que vai acontecer, porque está autorizada a partida pra vocês e vai começar quente, porque no agregado tá 2x2 no contexto geral, tem nada decidido, tá tudo indecidido, só o que podemos acreditar é naquele capa de qualidade que vai cantar E a motocicleta vem como, hein? É a minha 125 e toma o El Tinho, aquele predict, aquele pixel maravilhoso, olha o El Tinho no exato momento vai gastando por ali os seus recursos, vão ficando por aqui, família treta, começa em observatório, observatório aí que tem essas combos, que dá aquela atrapalhada, vamos ver o que vai acontecer, porque o time da Medellín vem ali aproveitando no high ground, no exato momento vem por uma positiva ali favorável, vai ter que se movimentar agora o time do Tim El Tinho, que tá todo ali recuado, tá só esperando, vão só aproveitando, já tomou aquele capa maravilhoso, fica com 110 de HP pra ali o jogador ali, porque já deita no solo pra relar aquele kit, Dunk. Tem que deitar, cara, não dá, e o Mandela já vai tentando dar aquela devolução, a equipe do El Tinho, WG, tá vindo muito na cautela, e os jogadores da Medellín também, eles sabem que quem pisar em falso agora pode ter a desvantagem, vai ficar ruim, pode abrir um a zero aí pra um dos dois, vamos ver quem vai abrir esse um a zero, WG. É, vamos ver o que vai acontecer, porque vem chegando o Lipim, vai pra cima agora, vem se movimentando, olha só por aqui, família, o jogador Mandela, ele vem aproveitando pra que vai relando aquele kit rapidamente, vem ficando pra que na tranquilidade, vamos ver o que vai acontecer no exato momento, vem pesquisando, analisando, vai passando informação aos seus companheiros, pelo outro lado, já tentou aplicar aquela bala pra que um gelo rapidamente, olha o PHX na tela, eles vêm de Desert Eagle, mas já caiu o Shawan, já caiu o El Tinho, vai pra cima, vai cair todo mundo, nossa, o a zero Medellín. Bora, 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 menos um pouco, sem parar, bora, 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 bora. Concentração por parte da Medellín, a gente já observa os jogadores muito concentrados e eles abrem um a zero pra cima do Team Altin. E um detalhe importante, hein, chat, um detalhe muito importante. A Medellín, então, você vê como essa final tá sendo muito equilibrada. PHX na tela, Medellín com um a zero no placar, começando tudo de novo, meu querido WG. É isso, tá na tela pra você, Slipin. Já vem se movimentando entre os containers. E vem chegando para o jogo do Mandela. Nesse exato momento, vai buscando. Já fica o parado de protrudão. O PHX vai se afastando um pouco mais. Já encontrou o primeiro. Já botou no chão. E vai pra cima agora. Nossa, na sequência ele é derrubado. E vem ficando na boa. Vai sendo finalizado. Vai sobrando um 3x3. Agora na sequência, Snipe. Vem ali no caminho da Moco. Cai no chão, Mandela. Já vai sendo finalizado. Vai ficando um 3x2. Já caiu o Shawan. Exato momento. Vem ficando. Vem rotacionando o Steak. Vai tentar relar aquele kit. Tentou na passagem. Que isso? E o Steak já deita. Já se reposiciona. Pro outro lado. Vem ficando. O jogador Del Rio. Vai finalizando também. Vai sobrando o Del Rio versus o Zeltinho e o Steak. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. Já encontrou o primeiro. Já tentou aplicar aquele cap. Colocou aquele gelo. Houve uma movimentação. Vai correndo. Vai rotacionando. Vem mudando. Porque a sua posição ele tá sozinho. É ele versus 2. É ele versus 2. Ele vem de boa. Pode ser encontrado a qualquer momento. Pode ser botado no lobby. Pode ser um empate do time do Tinho Elthin. Vamos ver o que vai acontecer. Ele vem na passagem. Foi um pouco ralfado. Colocou aquele gelo. Vem se protegendo. Vai dando a volta. Vai indo. Mas a Moco vem marcando. Nossa Senhora! Põe no chão o Elthin. Ele pode abrir. Ele pode abrir o segundo. Fica um pouco ralfado. Vem chegando o Steak. Do outro lado o Del Rio. Vem relando aquele kit. É o time da Mandelin. Ele vem pra cima. Vai pra cima. Vai pra cima. Será que vai fazer a boa Del Rio? Ele vem se movimentando. Steak também. Vem ali strafando muito. Eles vão com a mesma skin. Vai de um lado. Vai do outro. Vamos ver o que vai acontecer. Tá tentando relar aquele kit. Será que vai conseguir? Que tensão. Será que ele vai conseguir? Vamos ver. É kit na tela. Mas não. Steak! Ele parece que joga presencial desde, sei lá, 10 anos, WG. É, vamos ver o que os meninos vão fazer, meu. Porque é o seguinte, tá na tela pra vocês, 2x2 no agregado. E vamos lá, meu parceiro. Vem deixando muito likezão, porque estamos com quantos likes aí já, meu parceiro. Vamos dobrar essa meta aí. Eu quero ver todo mundo no 3, no 2, no 1, deixando likezão, porque tá 2x2 e também tá 1x1 pra vocês na telinha. Enquanto o PHX vem ali na boa ali. Fala comigo daqui. Meta de 45k, rapaziada, porque a gente tá com 42k. Então, ó, deixa o like, doidão. É isso, família. Vamos lá. Vamos tentar chegar à marca de 50 mil likes, meu parceiro. Eu acredito e confio muito em vocês. Então, deixa o likezão, mas vamos de boa. Primeira metinha aí, 45 naquele naipizeira, beleza? E vem tranquilo. O jogador Shaoan já teve ali que utilizar ali um recurso de recuperação de HP. Enquanto fica por aí o PHX. Tá na tela pra vocês. Snipe. Ele vai abaixadinho por ali na surgida. Vai preparando por ali o bote ao seu inimigo, ao seu adversário. Vem na tranquilidade. Já veio o primeiro gelo. Já vai avançando também o primeiro gelo. Também deixou aquele bait ali. Quem sabe não caia. Vamos ver o que vai acontecer. Ele vai montando as armadilhas por onde passa, Duque. É, exatamente. Tem que montar. Tem que dar aquela farpadinha também. E é uma tensão absurda, cara. A Medellín tá jogando no stealth. A equipe do Eltyn também. E tem aproximação agora. Pode ter a boa, hein? É, pode ter a boa. Ali, Pim, já começa a atirar. Vai mostrando sua posição ao seu adversário. Nesse exato momento, vai ficando por aqui. O gás vai sendo fechado. Vai tirando 15. Vai ficando na mão com o maricado por aqui o jogador PHX. Vem na telinha pra vocês nesse exato momento. Olha, o Steak vem junto colado. Vai ficando dois aqui, dois pelo outro lado. Olha o Eltyn um pouco na distância. Cai jogador. Mas também cai jogador da Medellín. Vai no buchão. Pode ir pra cima agora e fazer a finalização. Vai chegando por aqui nesse exato momento. Mandela, tá na tela. Ele vem chegando. Na malemolência. Já colocou aquele gelo. Vai tomar aquela bala. Vem tentando, mas aqui, família, nesse pixo maravilhoso. Vai pro show. Team Eltyn! Torcedores do Team Eltyn estão à loucura ainda aqui no chat, meu amigo. É isso, rapaziada. Deixa o like, porque tem muito jogo pela frente. Ó, tá 2x2 no agregado, mas tá 2x2. Tela do grande slam, meu querido. É isso daí. Partida em mil, cês sabem que a treta pega fogo. E se pega fogo, meu parceiro, é porque tá no Médio Challenge pra vocês aqui o Riper que traz a emoção. E vamos que vamos, bora que bora, porque vem chegando por aqui o jogador Steaker. Já vem pra cima do que colocou. Já tem o jogador Lipin. Já tá no chão pelo time da Medellín. Vai tomando muita bala pra aqui. Tentou chegar aquele suporte. É no fuso. E vai pra cima! Deu riu finalizado. Vai finalizando. Vai sobrando só o jogador Sniper agora. Pode ser aí família virada que o time do Elty precisava. Meu Deus. O time estão jogando coisas absurdas, meu parceiro. Demais. O que essas equipes estão trazendo pra essa final assim tá irreconhecível. Tô adorando o que o Tim Eltyn trouxe e o que a Medellín também fez, tanto na partida passada como nessa. Mano, tá bom demais. Tá tudo empatado. 2x2, mas tá 3x1 na partida. Vamos que vamos, WG. É isso daí. Vai chegando por aqui pela represa de Prant. Vai chegando por aqui, família. O jogador Sniper já fica. O Tim um pouco mais ali deslocado pelos containers. Vai ficando por aqui, família. Ele e Shawan já tentou aplicar pra ali de XM8. Vai deixando na marcação. Também ficou um pouco ralfado. Nesse exato momento tem um giro colocado à frente. Vai chegando por aqui o Sniper um pouco ralfado também. Olha o jogador Mandela. Vem se aproximando. Os meninos estão indo pra cima. Vem chegando o Olimpí um pouco mais recuado. Olha do outro lado também tem jogador por ali de Prontidão esperando a entrega da paçoca do time adversário. Enquanto o Eltyn vai esperando por aqui a movimentação. Olha só por aqui o Steak. O Steak vem se movimentando. Nesse exato momento o Steak vem aí sendo MVP do time do Eltyn aí e do round. O melhor da partida até o momento. Vai pra cima. Olha Mandela! Vai deitando todo mundo! Mas foi deitado na passagem. Olha o Tieltyn! Estão literalmente... ...distanciar do time da Medellin aí. É verdade. No dia de hoje não tivemos. O time do Tieltyn vai fazendo essa façanha. É 4 a 1 no placar pra vocês. E vamos ver o que vai acontecendo nesse exato momento que vem chegando agora por Mars. Já tentou adentrar o galpão. Nesse exato momento vem rotacionando. Vai tentando pra aqui. Já ralfando muito gelo. Vai derrubando gelo atrás de gelo. Eles vão pra cima. Pode intensificar porque tá pegando fogo. Vai pra cima e consegue o fuso. Olha isso. Vai deitando todo mundo! Deitou todo mundo! Vai sobrando sniper! Pelo time da Medellin nesse exato momento. Vai tomando bala! Tieltyn! Que delícia, meu amigo! Bora que bora, doidão! Rapaziada, vai lá no Twitter e depois acabar essa partida e floda lá. Tá fácil. Bora subir essa tag lá aí, meu parceiro. Hashtag MajorNuid. Beleza, rapaziada? Bora que bora! É isso, é isso. Vou tá curtindo lá, hein? Inacreditável Free Fighter Club pra vocês na tela, meu querido. Que jogaço! Que adrenalina maravilhosa! E vem na tela, Xauan já ralfado. Já tomou aquele tiro pra ficar de boa. Vai ter que gastar aquele recurso. Nesse exato momento, a stake na tela. Vem com nove abates ali na conta. Vai acertando aquele pixel. Tirou 13, deixando a marcação de moco. O time da Medellin nesse exato momento vai sentindo a partida. O time da Medellin vai sentindo a partida. A Dunk vai tentar correr atrás porque Sniper já tá no chão! Ai, ai, ai. Sniper é o primeiro a cair por parte da Medellin. Agora tem vantagem a equipe do Eltin. PHX tá indo pra cima, hein? Quer dizer, tá na cautela. Tá na cautela. O Eltin conseguiu mandar o Sniper de volta. De volta. Já fala. Tchau. Você não joga mais agora. E já vai ficando de boa pra que PHX vão encostando no celeiro. Nesse exato momento vem chegando pra que na boa stake. Vem só na contenção. O time do Team Eltin tá crescendo. Tá numa crescente. Eles podem chegar no seu terceiro agregado e deixar essa experiência mais saborosa aos nossos olhos. E vem chegando de um lado. Vai chegando do outro. Vai ter que relar aquele kit. Vem chegando pra aquele jogador do Mandela. Mandela vem chegando! Nossa! Cai no chão, Mandela! Vai ficando o Limpin um pouco ralvado. Vai relando. Do outro lado temos o Del Rio. Nesse exato momento vai ficando por aqui. Já conseguiu por aqui colocar o jogador de volta na partida. Vai pra cima de Eltin. Eltin vem de boca e acabou! Nossa, Eltin! Limpin vem brilhando, mas cai na sequência. Vai sobrando apenas um pra contar a história. Ele vem pra cima. É stake Mandela. Tentou voltar. Já ficou ralfado. Vem na oportunidade. Vem na disciplina. Tentou relar aquele kit. Vai tentando por aqui a finalização. Não deu stake. Vai tentando fingir o que foi. Deu aquela nerdada pra cima do jogador Mandela. Mandela na boa. Ele tentou agachar. Vai pra cima. Vai tentar. Olha isso! Stake! Caraca! Caraca! Literalmente! Pegando fogo, meu parceiro! Stake King! 40 mil na live! Maravilha! Game point! Nas mãos do Team Altin WG. Eu vou te contar uma coisa, irmão. Esse pode ser o round que vai fechar a partida ou não. Porque a Medellin tá na partida também. E vamos lá! Match point pro Team Altin. Nesse exato momento já tomando aquela beliscada ali. Os jogadores estão meio cabreiro com ele. Mas nesse exato momento vem... Na movimentação. Vai procurando por aqui o tete-a-tete. Vem por sincera. A sincera trocação, meu parceiro. Vai pra cima por aqui. Já tentou colocar aquele gelo. Já viu o jogador chegando nas costas! Foi deitado pelo PHX! E já vem chegando nesse exato momento. Tá na tranquilidade. Altin tá na tela pra vocês. Olha a Mandela. Olha a Mandela. Cadê Mandela? Porque o Snipe já foi finalizado. Vai pra cima. Vai ficando. É um, dois, três, três. Olha só. Só sobra o PHX. Vai pra cima agora. Será que é a virada do time da Medellin? Mais uma vez. Inclusive, eles têm cinco game points. A equipe do Altin pode fechar essa partida e abrir 3x2 na série. Porém, meu amigo, a Medellin tá viva ainda, WG. É, tá vivíssima da Silva. E aqui em Centosa pode ser decidido. E o like do WG. Pode falar. Aqui pode ser decidido. Quantos likes você pode deixar aqui na nossa transmissão? Então não perca tempo. Vamos bater 45 pra virar 50. É isso, tropa. Eu acredito. Vai flotando aí no chatzeira. Eu acredito no 50 casão de like. É recorde. E vai pra cima do jogo do Mandela. Nesse certo momento, vem se posicionando. Já vem pulando. Tá marcado de moco. Nesse certo momento, tem jogador no chão. Não, não. Tem dois. Vai caindo. Sobra só o Altin pra contar a história. E aí, será que ele leva os quatro? Não sei. Talvez. Quem sabe. Tá na tela. Ele já recarregou por ali. Já colocou o primeiro no chão. Já colocou o segundo. Vai, Altin. Vai, Altin. Será que ele vai brilhar? Nesse certo momento, ele vai pra cima. Vem procurando. Vai tentando encontrar. Medellin. Vai tomar virada. 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 Se tomar virada. Bora ver o que vai dar. Exatamente. Vamos ver. Vamos ver. Mais um match point pro Tim Altin. E vem chegando já da negativa. Subindo pro high grau. Já que o time da Medellin. Que nesse exato momento, já colocou aquele gelo. Vão tentar dominar essa parte centralizada aqui de Clock Tower. Já tentou encontrar por aqui. O gelo foi bem colocado. Pela escada, ele já pegou a visão do jogador. Que se esconde pro lado. Deve ser o Sniper. Vamos ver o que vai acontecer nesse exato momento. Porque PHX vem chegando pelo outro lado. Olha, PHX na tela. Vem por aqui. Nítido. Olha, Del. Rio na telinha por aqui. Lipe um pouco mais pela escada. Vem um pouco mais pela negativa. Vai sarrofando os gelos. Que tem ali tentando prestar atenção. Enquanto Altin vem segurando também. Altin vem na marcação de Lipe. Lipe vem na marcação da Altin. Enquanto Steak tá aqui no meio do bololô. Vamos ver o que vai acontecer. Porque tá na tela pra vocês, meu parceiro. O Hyper, que faz a emoção. É aqui, família, no Major Challenge. E vem chegando, deixando aquele likezão. Você que ainda não deixou, meu parceiro. Isso aqui é jogo de milhões. E vai pra cima. Nossa. Já deitou Del Rio. Caio, Lipe. Vai caindo do outro lado. Também vai ficando. Olha só o time do Tio Altin. Vai ficando 2x2. Agora, maravilhoso. Porque Steak foi finalizado pelo Sniper. E vai sobrando. Vem chegando o Shawan. Shawan tá na tela pra você. Vem chegando por aqui, família. O jogador Mandela. Olha a Mandela aí tentando chegar. Vai chegar pra cima. Vai tentar, família, controle total. Eita. Mandela. E vai sobrando. Altin foi finalizado. Vai tomar a minhada. Vai tomar a minhada, tu. Só traduí. Seis a 4x2, cara. Eu nunca perguntei seis a 4x2, não, né? Bora. Vai esquerda agora. Meu amigo. Jogo logo se eles quiserem abrir essa vantagem no placar, né, Widzão? Meu parceiro, vou te falar, viu? Acho que tá faltando aquele like da sorte, rapaziada. Se deixar o like, a sorte pro seu time ver, hein, mano? Pode ter certeza. Bora aqui, bora. Você tem que ir na telinha. Altin dando muita bala. Let's go, WG! E é isso. Vai chegando pra aqui o Altin. No exato momento, vamos dando a volta pra pegar a entrada aqui do... Calpão de Factory. E nesse exato momento, vem o Sniper, vem rotacionando. O Lipin tá na tela pra vocês. Nesse exato momento, tá tentando chegar pra aqui pra tentar fazer a boa. Olha a passagem de Lipin. Vem só por ali pesquisando a marcação de Moco ali do adversário. Colocou aquele gelo. Altin já vai pro chão, ó. Altin e vai pro chão. Cai dois ao solo. Vamos ver o que vai acontecer, porque Mandela tá no chão. Sniper cai igual. Fica tudo igual, ó. Fica dois, dois. Tá bom, hein? O Shawan Stake, pelo outro lado, vai ficando. O jogador e sobrou um. Olha isso! Ó, só que bateu 45k de like. Eu acho que a sorte vem agora, hein? Será que vem, mano? Vem, vem, vem. Porque a meta é 50k de like. Tropitão, deixa o dedo nesse like. Por quê, meu parceiro? A partida tá na tela, Shawan. Olhou ali e falou, peraí, deixa eu voltar pra cá, o Isisão, porque senão vai dar ruim pra mim, mano. Eita! Fica na cautela, né? E a Medellin vai segurando, ó. Os jogadores vão trabalhar bem juntos, obviamente, né? Não vão se separar de forma alguma. E a equipe do Altin precisa fechar logo esse jogo, WG. É, precisa fechar o jogo, porque o time da Medellin já gostou da partida, meu parceiro. Temos aí quatro rounds consecutivos. Executivos, a Medellin vem fazendo aí a boa vim, tentando encostar aí o matchpoint também deles e vamos ver o que vai acontecer. E falta um round pra eles chegarem no double matchpoint ali junto com o time do Tia Altin. Exatamente. A Medellin, se fechar agora, vai ficar gamepoint pros dois times e se o Tia Altin fechar agora, já abre 3x2 na série. Eu não sei quem vai levar esse round, porque tá muito estudado. A safe vai fechar e vai demorar um pouco e o Shawan caiu, hein? O Shawan caiu. Nesse exato momento vai chegando pra aquele exato momento. Nossa. Vai chegando nesse exato momento o time da Medellin quer ali avançar, mas também caiu Da Rio, caiu Mandela. Vai sobrando Snipe. Vai sobrando pra ver o Lipe. Nossa Senhora! Que isso? Pôs no chão e deixa só o Lipe. Lipe vê brilhando. Vai pra cima na tranquilidade. Olha o Tia Altin fazendo buia! Que alfimilho! Não tá olhando. Vem com o alfimilho! Vem com o alfimilho, caralho! 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 Chama! Chama! Confronto. Então vamos lá, meus queridos. Partida na tela pra vocês. Temos o sexto, que pode ser o último jogo WG. É isso daí. Então vamos que vamos. Bora que bora. Dá-lhe que dá-lhe. Porque foi autorizada a partida! Eita, meu amigo, simbora! Porque essa pode ser a última partida da noite. E vamos que vamos, Medellín. De um lado, o Tia Altin. Do outro, quem vai levar pra casa aquele troféu? O tão aclamado, sonhado e maravilhoso troféu do grande slam. O melhor da moça! Altin encontrado no aberto. Foi pro chão. É nocauteado o jogador da equipe do Altin. Staking também caiu. Olha a equipe da Medellín chegando. É Shawan contra todo mundo. Os jogadores avançando pra cima dele. Ele pode ser eliminado. Tá com pouco HP. E caiu. 1 a 0, Altin Altin. E começam as farpas. Agora vocês vão dar o show! Bora, bora, bora! Bora, bora! Bora, bora, bora! Bora! Tá quebrando? Ou melhor, exatamente a Medellín, né? A Medellín, ela veio quebrando. Então vamos, meus queridos. Está 1 a 0 e a partida continua da WG. É isso daí. Vamos chegando pra aquele exato momento. O Shawan já vai finalizando ali. O jogador Snipe Altin também. Já vai sendo finalizado. Vamos ver o que vai acontecer nesse exato momento. Vem chegando pra aquela tranquilidade. É 1 a 0 aí pra vocês aí. Os meninos vêm avassaladores aí da Medellín. Vai conseguindo pra daqui fazer a boa. Vamos ver o que vai acontecer nesse exato momento. Já vai tendo aí pra você. Opa, alterado. Agora tá certo. Agora tá certinho aí. Tá certinho. Agora sim. E vai chegando. 1 a 0 pra Medellín pra vocês no confronto. Vem chegando pra daqui. Eliminado Snipe. E o Tim também já foi de base. Vamos ver o que vai acontecer nesse exato momento. Vai chegando pra daqui. Stair King. Olha a Lipim também na movimentação. Vai chegando pra daqui na boa. Os meninos vão rotacionando. Vem buscando pra daqui. Família com o confronto no tete a tete. Vai tentar pra ver o que vai acontecer. Já viu o jogador pelas costas. Já tentou pra ali mandar aquele capa, mas não conseguiu. E vai tentar pra daqui fazer a boa. Vamos ver pra daqui o que o jogador vai fazer. Foi pra cima. Nossa. Já deu capa nenhuma. Já vai tentando dar capa nenhuma. Meu Deus. Vai pro show. Stake do céu. Vai sobrando stake. Já tentou subir aquele primeiro capa. Vem na tranquilidade. Vem buscando pra daqui a partida. Já viu pra daqui a passagem do jogador. Vai chegando pra daqui o jogador. Vai de um lado. Vai pro outro. Vai tentando fazer a boa. Stake vai tentando fazer a... Nossa. Mais Limpin ganha. Agora o Tim, o Tim tem que acordar, hein? Precisa. Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Porque 2x0 pra Medellin. E é o que o pessoal de casa quer. Tudo 3x3 pra decidir no último. Ah, eu também quero. No último, né? No último. No last dance. É. Na última partida. Vamos lá, rapaziada. Deu o rio na tela pra vocês. Equipe da Medellin. Vem chegando naquela aproximação. Tem o Tim já bem na frente. E o Shawan meio ralfado, né? O Tim já vai dando aquela marcada. Jogadores da Medellin vão se aproximando. A Medellin que já vai no centrão. O Elton tá meio separado, né? O Tim jogando no suporte lá atrás. Ô, Dan Kizada. A galera tá perguntando cadê a vantagem do Elton. Que ele fazendo 3x0 ele ia ganhar. Só que, mano, ele já tava com um round a mais, tá ligado? Uma partida a mais, rapaziada. Entendeu? No caso, ele ganhou duas. Ele ficou com três. Ele precisa ganhar mais uma pra ser campeão. Fechou? Exatamente. Já veio com a zero. É isso mesmo. É isso aí, bravo. Eu acho que a gente explicou meio, tipo, mais ou menos assim. Falando que o Elton ia fazer três e ia ganhar. E aí a galera tá achando coisa errada. Tá ligado? Mas o Elton só ganhou duas, rapaziada. E aí ele tá com três. Me explica o porquê. Exatamente. Ó, Lipin. Lipin no x1. Vai pra cima, Lipin. Consegue dropar o jogador da equipe, o Elton. Tem jogador chegando pela esquerda também. Sniper, Del Rio e Lipin, hein? E Sniper, Del Rio e Lipin. Steak. Ele vai chegando pra cima do jogador adversário. Quer garantir logo essa eliminação. Tá com 120 HP. Tem que rodar o seu kit o mais rápido possível. Tem BHX também de pé. Na verdade, no chão, né? BHX tá dropado ainda. De Steak e Shaoan vão trabalhar juntos. É um 4, um 2v2. Na verdade, tá tudo equilibrado por aqui. Lipin contra o primeiro jogador. Deu capa, mas ele não deu o suficiente pra dropar. Temos o Del Rio também bem avançado. A equipe da Medellín vai se aproximando. Os jogadores da equipe do Elton também vão jogando bem juntos. Encontrou o primeiro. O Lipin quer devolver. Maravilhoso. Maravilhoso demais, Dunk. Será que... Ele tava com um ponto à frente porque o time, o time é o time, eles não perderam nenhum jogo. Então eles vieram com essa vantagem, assim como na LBFF, que você vai pra final com 12, 8, 6 pontos. É a mesma coisa aqui. Só que quem chega a 4 aqui é o grande campeão. E é o que vai acontecer. Porque vem chegando a Sniper. Na telinha, no exato momento, tá tentando para acrescente pro time da Medellín. Time da Medellín vem tentando buscar a partida a todo custo. Já vem com 6 abates ali o jogador Lipin. Ui, Sniper! Vai colocando. Elton tá ali no meio da treta. Foi pra cima, foi pro chão, Elton! Que isso, Sniper? Medellín tá viva na partida. Vamos ver o que vai acontecer nesse exato momento. Vai chegando para aquela tranquilidade. Vem do lado, vem do outro, vem tranquilo. Olha a Shaoan, vai deitando primeiro o Shaoan. Já colocou aquele gelo, vai finalizando. Vai tentar buscar por aqui o adversário. Vem de boa, já viu o adversário por aqui dando a volta. Vai tentando por aqui salvar. Já vai tentar deitar! Medellín 4x0! Rapaz, que time do Elton começar a jogar. Exatamente. Eles engrenam, né? Bota a quinta marcha ali. Eles vão pra cima e vão matando muito. O Steak já vai garantir esse centro de safe, ó. Belo posicionamento do Steak. Vou falar pra você. Garantiu aquele centrão. Então, ó, pra ele tá fácil. Tem Del Rio também já colocando o gelinho aqui na esquerda. A equipe da Medellín trabalha naquela tensão. Tá vencendo de 4x0. Mais um team ao team. Se vencer um round, eles podem engrenar, meus queridos. E pode, quem sabe, vencer a partida. Tem Steaking na tela. Ele vai esperando a hora certa pra dar cara. Tá 4x0. Medellín tem vantagem. Lembrando, meus queridos, MD7 pra vocês. Tem muito jogo pela frente ainda. Del Rio vai se aproximando. A equipe da Medellín joga junto. É tensão. É final. O final é assim, né, WG? É final dessa forma. Vamos ver por aqui o que o Júlio vai fazer. 4x0 pra Medellín. Medellín vem ali mostrando que quer jogo. Que quer chegar no 3x3. Tá tentando brigar pelo título. E o time do Tia Altin tá aí, ó. Tá com praticamente o match point do game inteiro em suas mãos. É só chegar em 7, chegar em 4 primeiro e carregar o caneco. Agora tem que ver o que vai acontecer, ô Ducky. Exatamente, tá 3x2 no agregado e temos o sniper da Medellín. Chegando, hein. Del 7 também. Del Rio, o brabo, já se aproximou. Encontrou o primeiro, bota o gelo. Opa, vai pro chão o Del Rio. Vem chegando também o instaibir por parte da equipe da Medellín. Os jogadores do Tia Altin já conseguem pegar o primeiro abate. Foi do PHX, inclusive, hein. Já finaliza. Del Rio caiu. El Tia caiu também. Olha o PHX indo pro chão. A equipe do El Tia vai perdendo os jogadores. Rapaz do céu. 2v2 tá tudo equilibrado. Atenção, Medellín tem Mandela e sniper. Tem jogador chegando pela esquerda. Ele já pegou a informação. Shaoan e Steak vão ter que fazer a boa. Steak e Shaoan que tão jogando demais, Steaking. Tá na sua tela pra você. A equipe da Medellín se aproxima. Steak observa. Já rivestou o primeiro jogador, manda bala. Só que ele não consegue encontrar muita coisa. Inclusive, os jogadores estão indo pra cima dele. Steak vai colocando gelo atrás de gelo. Vai dando aquela segurada. Tá meio ralfado. Tenta devolver o dano. Avançaram pra cima dele. Ave Maria, doido. Que que é isso, meu amigo? Dá uma segurada aí. A Medellín vai avançando. Partida linda, WG. Partida maravilhosa. E bora que bora da liquidária que vem chegando nesse exato momento. Snipe tá na tela. Pela, PHX. Vem chegando pra daqui. Já avançou aquele primeiro giro pra daqui. Os meninos querem ir pro confronto. Eles ganharam força pra ir pra cima, pra rushar, pra tentar o match point. Pra tentar empatar os games e decidir no último. Vamos ver o que vai acontecer. O Idizão tá pegando fogo. É, meu parceiro. Tá pegando fogo. O que que eu ia dizer, rapaziada? Deixa que você ia agora, ô daquizada. E vai chegando pra daqui, família. Já levaram dois. Levaram por ali. Olha, levaram Snipe. Levaram o Lipim. Mandela tá na tela. Nossa, Mandela. E vai finalizando. Acorda-te, Elti. A galera mesmo ganhando não tá discutindo, ô daquizada? Rapaz, eu tô vendo aí, hein? Mesmo ganhando tão discutindo, mas tudo bem. É pressão de ver, cara. Bora pra 50k aí de like aí, chadzão. Deixa o like, rapaziada. Já falei, hein? É isso. Vamos que vamos, meus queridos. 5x1 no placar. Tinha o Tintem a desvantagem. Medellín tá a dois pontinhos de empatar tudo. De novo. E aí, meus queridos, iremos para o quinto. Ou melhor, o sétimo. E decisivo jogo da noite. Mandela tá fazendo aquela aproximação. Equipe da Medellín. Vem chegando muito bem. Sniper tá de pé também. O Shao já se aproxima. Manda no peito. Derruba o primeiro jogador. Porém, cai em sequência. Equipe da Medellín. Vai tentando fazer alguma coisa. Derruba o Derruba já foi finalizado. Por aqui, nós temos o Mandela. Vai derrubando gelo atrás de gelo. A equipe do Eltyn, se eu não me engano, tinha perdido o jogador, mas ele já foi recuperado. Nossa, era o Steak. O Steak já vai ser finalizado. Isso sim. Shao An vai se aproximando. Nossa, Shao An. Vai derrubando mais um. Agora é 2v2. Que isso, Shao An. Nossa. Vai levando o terceiro. Olha o Shao An chegando. Virou. Acaba errando muita bala. Shao An. Acorda pro jogo. Meu parceiro, Dunk. Que foi isso, cara? Surre... Nossazão, cara. O que o Shao An fez agora é MVP, pô. MVP total. Não tem como. Quadra kill, tá, mano? Quebrou. Nossa. Absurdo, Shao Anzada. Amassou todo mundo, viu, WG? É, teve um round de cada aí pra poder fazer aquela quadra kill que todo mundo fez. O Muro merece. Exatamente. E dessa vez aí o escolhido foi o Shao An, Odizão. É, vamos que vamos. É, meu parceiro. Bora que fora. Vamos ver, ó. E vai chegando pra aqui no confronto. Nesse exato momento temos o time da Medellin. Olha só por aqui, Mandela. Vai chegando no pulo. Vai tentando pra aqui já tirar aquele HP do adversário. Já ficou ali na tranquilidade. Vai se defendendo, ó. Vem voltando, ó. Vai chegando agora. Vai deitando primeiro, ó. Já foi deitado. Nossa. O que foi isso? Olha, Steak. Vai chegando na Crescente. Eita. Cai altinho. Vai cair no todo mundo. Vai ficando Steak. Vai ficando ele também em Shao An. E vamos ver o que os meninos vão aprontar nesse exato momento. Porque eles estão tentando ir pra cima. Vai tentando mandar muita bala, Alipim. Vai sozinho. É ti, é ti. Eita. Estão deixando os homens sonhar, hein. Estão deixando os homens sonhar, Odizão. Essa, inclusive, ele pegou três abates desse round, hein. Shao An, com umas três eliminações. Ele tá sendo o MVP, literalmente, dessa final. Tá jogando demais. 5x3 no placar. Medellín tem a vantagem. Porém, Tim Altin tá recuperando e bem, hein. Já foram três rounds em sequência. Eles vão se aproximando muito forte. E o Steaking já coloca o primeiro gerinho avançado. A equipe do Tim Altin vai ter que trabalhar meio duro. O Medellín agora perde o Sniper. É uma baixa muito importante. E agora ficamos num 4v3. A Medellín tem a desvantagem numérica. A equipe do Altin precisa ir pra cima ali, Pim. Vai na aproximação. Medellín, com três jogadores, mesmo assim, vai jogando meio que separada. Estranho até, WG. É bem estranho. Vamos ver o que o Sniper vai fazer nesse dado. Não, ficou bacana, mano. Ficou bacana, ficou bacana. Ficou bem legal, bem inovador. Tá aí na tela pra vocês, nesse exato momento. E as equipes vão se posicionando ali, Dunk. E pode ser aí... Será que a crescente do time não tinha o time? 5x3? Não tem nada decidido ainda. Tá tudo indecidido. Então, tá na tela pra vocês. Dunk, Zada, é contigo. Vamos que vamos. 5x3 no placar. É tensão, meu amigo. E você, ó, já bebe a sua aguinha. É, bebe a sua aguinha. Faz aquela pipoquinha. Faz aquela pipoquinha pra ficar legal, pra ficar bacana. Então, ó, tá na tela. Vamos lá. Nossa! Meu Deus! Caiu dois da Medellín. É Del Rio contra o Mundo. O Shawan já chega e finaliza por aqui. O Mandela Del Rio tá jogando contra os quatro jogadores da equipe. Nossa senhora consegue localizar o primeiro, mas se encontra no segundo. O Gênero é colocado na RAC2. Nossa! O Del Rio leva o terceiro. Ele vai pra cima de mais um... Meu Deus! É, cresce aí o time, o Edizão! É, meu parceiro. Mas o Guilherme fez essa partida também, não é brincadeira. Só que ele encontrou com o Leão pela frente, né, o Dekuzara? Exatamente. Incontida. A equipe do Tchoutin vem fazendo o que o Shawan tá jogando. Não tá escrito. 14 abates, WG. 14 abates na conta de Shawan. Vamos ver o que vai acontecer, porque tá um ponto do empate e a três pontos de ser campeão o time do Tchoutin. Vamos ver o que eles vão fazer, vamos ver o que a galera vai aprontar. E somos 50 mil likes! Fala deles! Ave Maria, o Edizão! Que delícia! Eita, fora esse coisa da Caixa! Estamos juntos, compartilha bastante live aí também. Quem sabe a gente não bata aí 50 mil pessoas assistindo. E falaram que a gente tinha saído do hype, hein, mano? O hype que faz a emoção, meu parceiro. Vamos lá! Tá na tela. Steak, vem chegando para aquele exato momento o Mandela. Olha ele na telinha, vem chegando para aquele aterrorizante. Tá tentando fazer a boba. Tá tentando crescer na partida. Vamos ver o que ele vai aprontar nesse exato momento. Vem de um lado, vem do outro. Por aqui o jogador Mandela. Tá tranquilo. Vem ali, Lipin, na distância. Tá tentando brilhar. Vem tentando brilhar, Lipin. Vai buscando o time da Medellín. Ele está um ponto do match point. E o time do Tiautin tá tentando empatar o jogo. Deixar tudo igual. 5x5 no pra cá. Ave Maria! Nossa, que capa sniper! Que isso! E agora eles vão agressivar. Agora eles vão para cima. Já tentou para aqui, já colocou mais no chão. Já deitou dois da Menda Medellín. Já caiu. Vai tentar vir atrás. Vai tentar buscar, foi para cima. Já deitou o jogador. Vai ficando dois. Vai ficando dois. Vai tentar levantar o companheiro. Vai sobrando aqui só o Elton. É o Elton do desce e quebra. Vamos ver o que vai acontecer. Ele vai tentar salvar o companheiro também. Já foi de bocão! É, meu parceiro! Eles literalmente estão com os pés no chão. A Medellín... É, com certeza, meu parceiro. Match point agora para a Medellín. Rapaziada, o Tiautin tá jogando muito. Não tem nada a dizer do Shawan, né, mano? Shawan tá um monstro. 14 quilos num presencial é para poucos, né, Odaxada? Com certeza, cara. Tá jogando demais. 14 eliminações. Elton com 3, PHX com 3, stake também, cara. O que o Shawan tá fazendo hoje, meu amigo? Ó, deve ser porque a mãe ali e o pai devem estar acompanhando. Com certeza o rapaz, né, WG? É, tá acompanhando ali o homem. Vamos ver o que vai acontecer. 14 abates na conta de Shawan. É Clock Tower, mais conhecido como Treta Tower. Vamos ver o que vai acontecer. Porque os meninos vêm por ali só olhando, observando, analisando. É match point pra eles. Vai contigo, Dunk. É isso, a Medellín tem um Limpin já se escondendo. Já visto o jogador aqui na frente, vem naquele x1 direto. Os jogadores da equipe da Elton não podem perder ninguém agora, hein? Se cair o primeiro fica meio complicado. O Limpin já chegou. Já caiu o primeiro jogador, vem chegando mais uma aproximação. É o Elton, mas ele vai caindo também. Agora é Shawan contra o Stay King. A equipe da Medellín pode empatar na série. Shawan chegando, coloca o gelo, vai brincando. É Medellín! Empatou! É Tio Altinho, é Medellín. E a partida foi, foi, autorizada! Vamos! Vamos que vamos, meus amigos. Medellín de um lado, torcedores da Medellín, digita um no chat. E torcedores do Elton, digita o quê? Sete. Não, digita sete, né? Digita sete. Digita sete. Por quê? O primeiro já foi pro chão. Olha só, vai chegando pra aquele exato momento. O Mandela já deitou primeiro. Tá indo atrás, acaba caindo ali na negativa. Já vai tomando nas costas. Nossa, cai o estrang. E vai sobrando aqui só o Shawan pra contar a história. O A0 Medellín! Ele vai ver o campeão! Ele vai ver o campeão! Ele vai ver! Ele vai ver o teu! Melhor do GTA! Eita papai! Eita papai! Mano, o que mais vai rolar agora é... O A0 Medellín, WG, eu que vou te fazer uma pergunta aqui, WG, rapidão. Quem vai ganhar essa partida? Medellín ou Tchaltinho? Você não sabe, né? Eu também não sei não. Então vambora. Partida na tela pra vocês! Tá na tela! É, meu amigo. Vamos que vamos! A0 Medellín e o PHX já tá naquela surdina, hein? Já tá naquela surdina. Tem Shawan também de olho aqui nos jogadores da Medellín. É tensão, meu amigo. É final. É final. É grande final e tá todo mundo tenso. Vai vendo aqui o Sniper. Vem pelo... O Campão de estar esperando a boa pra poder tacar no aço pra não receber o carimbaço. Vai aí! E vai tomando muita para. Bota o gelo na certa, o Sniper vai tomando dano. Nossa! Foi pro chão. É nocauteado e já finalizado. E tem Shawan de pé também. A equipe do Elty vai dando aquela checada. Tem Shawan já se aproximando do Steguinho. Também já consegue pegar o primeiro jogador. Vai sendo dropado, porém foi treinado. A equipe da Medellín perde o Limpin. Perde o Mandela. Agora é Delão contra todo mundo. Ele consegue mandar muita balança aqui pra todos. Vem com três eliminações. Tá largando mais ainda MVP, né, Wid? Com certeza, mano. Tô rachando o big aqui. Não aguento, velho. O Elty, quando ganha o round, acabou o homem. Acabou. Vamos que vamos, WG. Vamos que vamos, Dunk. E vem chegando pra daqui, família, nesse exato momento. Vai chegando pra daqui. O Altin tá na tela. Ele já vai buscando pra daqui, família, no contra-ataque. Vem buscando os adversários. Vai colocando o gelo no exato momento. Vamos derrubando o gelo atrás de gelo. Já encontraram! Mais que aí os dois! Que isso? Medellita vazaladora! Que isso? Vai sobrando um pra contar a história. Mais um. Pode ser a virada. Vai sobrando o Shawan. Vem chegando naquela tranquilidade. Vamos ver o que vai acontecer. Ele vai esperando. Vem tá em cima! Vira o jogo! Chama pro combate! É isso! Vem, velho. Tão pegando muito no pé mesmo. Farpando muito pra ver se consegue desconcentrar um pouco, né, o Dunk Zahler? Ah, eu tenho certeza, hein? 2x1 na tela WG do céu. É isso, meu parceiro. Começa a partida! Vai que vai, Dunk! É, e o PHX já vai tomando muita bala aqui. Na verdade, ele tava tomando não. Tava devolvendo o dano ali que ele tinha recebido. Inclusive, temos aqui também o Stake. É o Tim. É o dono da sua própria equipe. Ele vai estar trabalhando ali um pouco mais na frente. Tem Shawan também dentro do galpão, né? Rondando de um lado pro outro. O Del Rio, no caso, por parte da Medellin. Vai dando aquela checada. Tá meio intenso. Já colocam gelos atrás de gelos. Temos aqui o Sniper trabalhando separado, inclusive o Sniper que pode fazer, inclusive pode causar confusão absurda ali pra cima do Tcheltin, viu, WG? É, pode causar confusão absurda, mas os placares estão ali quase que meio que empatados. 2x1 não é muita diferença, não é muita vantagem. Tem que tomar cuidado do time do Tcheltin se quiser o campeonato e tem que manter a constância do time da Medellin se quiser também o campeonato. Ou seja, tá na mão deles e você que tá de casa, não perca tempo. Deixa muito likezão porque essa partida aqui é maravilhosa. Porque olha o Shawan, olha, vem só de boa, vem só no passinho, vem só no passinho da calmaria. E vamos ver o que vai acontecer. Segue aí, Dunk. Olha o Sniper. Sniper levando o primeiro jogador, vai encontrando o segundo, vai dando muita bala, conseguiu dar capa e dropou também. O Sniper vai levando dois. Ele vai pra cima, já utilizou o Seu Alok pra dar aquele bovispeed. O jogador da Medellin vai buscando, enquanto que nós temos o Eltinho de pé junto com o Shawan. O Eltinho vai devolvendo pra cima do primeiro, vai dando aquela volta. Quer buscar o jogador, mas ele vai cair. Agora, Shawan, tá nas suas mãos, meus amigos. O Shawan vai ter que trabalhar no V4. Ele já vai esquentando, levou o primeiro, segura bem. O jogador vem chegando de novo, leva o segundo. O terceiro apareceu também. Olha o quarto, quase! Nossa, mano. Quase! 3 a 1, Medellin. Vai lá, vai cantar. E vai cantar mesmo o Medellin 3 a 1. Vai que é sua, WG. É isso, tá na tela. Vem que vem, porque a partida foi autorizada.com.br. E vai chegando do lado esquerdo. Vem chegando. Pode falar, Witzão. Oi! Pode falar. Não, pode falar. Não tá falando nada, não. Voldank falou. Voldank, nossa voz de vocês é parecidíssima. É parecidíssima. Caralho, Vodão. Que honra, meu parceiro. Vamos ver. Vem chegando pra aquele exato momento. Temos o Edelrio aí na telinha. Vem chegando pra aquele exato momento. Tá na tranquilidade. Vem esperando pra daqui a movimentação. Ele vem trabalhando. Vai dar aquela recuada pra aqui. É o Tim. Vem na tranquilidade também. Vai buscando por aqui, família. Os meninos já chegaram ali. O confronto pode estar aqui. A decisão pode estar aqui. De quem vai engajar na partida. E vai tomando muita bala. Vai correndo por aqui. Agora Mandela. Mandela não quis ficar no meio do Bololô. Já saiu. Já saiu no meio da treta. Vai derrubando o gelo atrás de gelo. Vai derrubando o gelo atrás de gelo. O time é o Tim. Vamos ver o que vai acontecer no exato momento. Os meninos vêm chegando. Vai de um lado o Steaker. Vem só na esperança. Olha o Xiaohan. Aí o Tim vem dando a volta agora. Vai tentar buscar pro outro lado. Porque a Seife vai se fechando. E vai tomando a Medellin ali. Meio que uma apreensada do time. Do Tcheltin. Snipe. Vem ali na vantagem. Pegou ali o celeiro como cobre. Vai pra cima. Caiu primeiro. O Del Rio já tá no chão. O PHX também caiu. O Steak. Já foi finalizado. Sobra dois pra contar a história. Pra trocar no tete-a-tete com o time da Mandellin. Olha. Já toma aquele capa. Vai pra cima. A Xiaohan. Vai tentando deitar o jogador. Vai finalizando. Do outro lado. Vai de um lado. Vai do outro. Vamos ver o que vai acontecer. Um 2x2 da tela. Nossa Senhora. E agora vai esperando. Já finalizou. Vem só na tranquilidade. Vem buscando. Vai pra cima. Olha o gás. 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 Vamos que vamos. É Medellin. Tietchan é final na tela do Idizão. Ô Id. Deixa eu te perguntar uma coisa, irmão. O que o Sniper tá jogando também tá sendo absurdo, viu? É, com certeza, mano. A galera tá até falando cheat, 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 rapaziada. Só que aí, mano. Tem a cheat presencialzinho. Tem a galera da produção lá. E o moleque tá amassando, mano. Mesma coisa que o Xiaohan tá fazendo aí pelo time do Eltin, né? Exatamente, meu torcedor. Aguenta esse coração. Que é final. Na tela do Idizera TV. Inclusive, deixa aquele like doidão, porque temos metas e a gente vai cumprir. E você vai ajudar a gente. E agora nós temos o Mandela. Vai tentando mandar bala. Vai querer derrubar esse gelo o mais rápido possível. A equipe da Medellin trabalha na tensão, cara. É cautela. Não pode pisar em falso. Se ficar separado, meu amigo, você pode tomar aquele famoso tá ligadão, né? É, pode tomar o tá ligadão. Vamos ver o que vai acontecer, porque os meninos vêm chegando pra quem é naquela turcuridade. Cega aí, meu querido. Vamos que vamos, Sniper na tela. Bora que bora. Medellin. Olha o Mandela, já finaliza o primeiro. Quero o Eldin. Se eu não me engano, tem jogador dropado também por parte da equipe do Eldin. Xau, hein? Steak. Acabou. 4 a 2, Medellin. Medellin tá diferente, meu querido. É isso aí, bro. Como que ele falou? Ele mandou aquela aí em direto e eu não consegui entender o que foi, mas ele falou. Alô, Steak. Foi isso que eu entendi. Alô! Alô! 4 a 2, WG! 4 a 2, tá na tela. É em Centoas, onde foi sediado aí o Mundial de Free Fire. Tá sendo aqui, família. Olha! O palco desta grande final do Mundial Challenge pra vocês aí. Vamos ver o que vai acontecer. Porque vem chegando pra aqui, Mandela. Detalhe de milhões, hein? É, detalhe de milhões. Vem chegando pra aqui o jogador Steak. Já vem por aqui o rotator no exato momento! Nossa Senhora, Steak. Já deixou dois capos ali na passagem! Vamos ver o que vai acontecer. Ele vai ter que relar aquele kit agora rapidamente. Vem chegando pra aqui, família, na rotativa. Vai tentando pra aqui, família, vai encontrando. Pega a X. Vai recuando no exato momento. Vem chegando pra aqui, família. O primeiro tá tranquilo. Já tentou pra não ser recado. Já tentou primeiro pra aqui, família. O jogador Snipe da Medellin. Tá no chão. Já deitaram o Del Rio também. E vai chegando pra cima todo mundo. Agora eles vão pra cima pra aqui no combate. Vai tentar pra aqui fazer a bola. Vai tentar relar pra aqui o companheiro. Vai levantar. Enquanto isso, vai cair no Mandela. Mandela vai cair enquanto o Del Rio foi levantado. Vai chegando pra aqui pra melhorar a tranquilidade. Vai chegando os meninos. Vai chegando o time do Tia Altin. Tá vendo pra cima pra aqui. Ele toma um pouco de dano. Vai ficando pra melhorar a tranquilidade. Vem atrás. Ele pode vir na crescente. Vai ficando só o Limpi pra contar a história. Vamos ver o que vai fazer. Eles vêm chegando. Vai pra cima. Apareceu o primeiro. Já tomou aquela bala. Vem de tabela. Vai de um lado. Vai do outro. Vem rotacionando. Vai tentando procurar pra aqui uma opção. Pra tentar permanecer vivo. Ele quer partida. Ele quer jogo. Mas o Tia Altin não quer deixar. Não tem nem por que tá falando. Mas o que vamos falar, o que vai acontecer aqui. É catu. Porque tá 3 a 4. Meu amigo. Atenção. É a última partida. Última partida da noite. Meus queridos. E vamos que vamos. 4 a 3. Medellin. Medellin tem vantagem. Lembrando, hein. Quem fizer 7 vai levar pra casa aquele troféu maravilhoso. E também tem disputa de MVP. Sniper tá encostando. Só que o Shaoan já tem 8 eliminações. E o Shaoan vai ser MVP, certeza. Não tem mais nem o que contestar aqui. Tá difícil. Shaoan vai segurando. Tá de ump nas mãos do jogador da equipe. Do Elthin. Ele que vem jogando demais. Já lança a primeira pra cima do jogador adversário. Tem Sniper nele. É Sniper. É o X1 entre os dois jogadores. Estão jogando melhor essa partida. Vai tomando muito a bala e... Nossa! Já foi o primeiro. Caiu em sequência. É treidado. Já vai sendo levantado o mais rápido possível agora. Enquanto que o Shaoan vai sendo... Não. Já foi levantado. A equipe da Medellin que perdeu o Sniper. É finalizado agora o Elthin. Vai pro chão. A equipe da Medellin vai perder no 1 por 1. Tá difícil pra ele me dizer. É, meu parceiro. Complicou. Bora, WG. Bora, taquizada. Ai, ai, ai. Olha o Mandela no 1x1. 1v2 na verdade. Jogadores estão chegando pra cima dele com tudo. Mandela vai dando aquela briga. Ah, tá tudo empatado de novo. Nossa, Maria. É, empatado nos agregados e aqui nos rounds. Então bora que bora pro nono round pra vocês. Dessa decisiva partida entre Tio Altin e Medellin. E vem chegando pra aquele exato momento. PHX já tá na tela pra vocês. Ele vem chegando. Ele vai buscando pra que a partida. Stern King tá aí. Família Del Rio também tá na tela. Eles vêm chegando. Já ficou parado por aqui. Família jogando Mandela. Vem pra cima. Já caiu o Snipe. Snipe tá no chão. Nesse exato momento. Vai tentar chegar por aqui. Família. Os meninos vão chegar. Já foi. Já foi o primeiro finalizado. Snipe já volta pro lobby. Stern King caiu no chão. Agora vai ser finalizado também. Agora quem cai tá sendo finalizado no ato. Del Rio. Vem chegar lá pra casa da tranquilidade. Olha a Mandela aí na tela. E é pra vocês. Vem atrás. Encontrou o Altinho ali. O Filipim já tá no chão. Vai sobrando o 3. Vai sobrando o 3. Nesse exato momento foi. Meu Deus. Pega a X. Foi pro chão. Foi pro solo. Vai chegando. Vai. Vai pra cima. Porque vai sobrando o 3x2. É o 3x2. Maravilhoso. Vem pra tela. Vem no jogo. Vai pro capa. Já cai Mandela. Vai sobrando o Del Rio. Ele vai tentar relacriquite. Nesse exato momento. Vem ficando de bola. Tio. Altinho. Caraca. Isso aí eu tô fazendo. Toma. Pega o Hulk. Toma. Toma. Meu amigo. Que isso mano. Não. O time virou meme aí velho. Já valeu a ida. Maravilhoso isso daqui. Segue aí meu querido. Vamos meus amigos. Tá muito bom te acompanhar. É Tim Altinho com vantagem. A equipe da Medellin precisa buscar. Enquanto que nós temos aqui o Stay King. O brabo homem. Vai dando aquela volta. Tá do lado de fora da casa. Já encontrou o primeiro jogador. Tá até marcado ali. Pela sua. Pelo seu campeão. Temos o Mandelinha também. Dando aquela aproximação. A equipe da Medellin. Já tá no centro. Tá safe. Enquanto que nós temos também o Celtinho. Trabalhando junto. O Lipin. Aí chegando o Lipin. Naquela cautela. Aproximou. Colocou o gelo. Tá cercado. Olha a equipe da Medellin caindo. Já foram dois pro chão. O Mandela tá bem. O Rafa do Sniper também naquela contenção. Meu Deus. Meu Deus. Elty. Elty. Tá fácil. Tá fácil. Tá fácil. Tá fácil. Tá fácil. Tá fácil meu amigo. Mate point nas mãos da equipe do Elty. Vem pra cima. Vem pra cima. Pode falar o Itzão. Mano, eu quero ver 46 mil tweets. Tá fácil se o Elty ganhar lá, hein, mano. É isso. E vai chegando pra aquele exato momento. É o time da Medellin. Vem chegando. Vai tentando na distância. Vamos com o Shaoan. O Shaoan já vem com 13 abates. É o destaque absoluto dessa partida. Vamos ver o que vai acontecer. Vai chegando pra aquele exato momento. PHX. Ele vem brilhando. Vem na rotativa. Olha o steak na tela. Ele vem atrás. Tá em busca do jogo. Tá em busca ali da vitória. Olha o Elty. Snipe por dentro do galpão. Vem chegando pra aquela tranquilidade. Já encontrou por aqui. Já viu jogando por aqui. Família. Transcendendo ali pela direita. Vamos ver o que vai acontecer. Está aí. 6x4. É match point. É da tropa do 777. Vamos ver o que vai acontecer. Nossa Senhora. Nossa Senhora. E falta apenas um. Vamos ver o que vai acontecer. Tá ali no chão. Lipin vem pra cima. Tá tentando salvar. Vai levantando por aqui. O primeiro. Já salvou. Vai tentar vir pra cima. Já deitaram altinho. Agora vem pelo lado de fora. Tá tentando. Pelo gelo. Tentou no pulo. Por aqui subir. Vai acabando. Vamos ver o que vai acontecer. Exato momento. Vai pra cima. Vai deitando. O Lipin que levantou do chão. Pra fazer a boa. Vai pra cima dele. Eles vêm na estratégia. Pode vir. Lipin tá sozinho de novo. Vai ficando. Tietchan. Tietchan é campeão da Major Challenge 2022. Tietchan é campeões da primeira edição do Major Challenger e da segunda edição do 4x4. Meu amigo Tietchan leva pra casa o troféu e mostra pra Medellin quem manda. Campeões e agora é a soledade.